Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu já tô aqui, muitíssimo bem acompanhado, de Kátia Damasceno. Oi, oi, oi! Tudo bom, minha gente linda? Tudo bom, querido? Quanto tempo a gente tem que fazer isso mais vezes? Pô, aqui só precisamos, Kátia. Mas ó, pra quem não conhece a Kátia ainda, que eu vou ler o currículo, a Kátia é grande, viu? Mas vamos lá. Resume, resumo. Fisioterapeuta pélvica e especializada em uroginecologia, Kátia Damasceno é especializada em ginástica íntima feminina e trabalha há 12 anos, ajudando mulheres a serem mais confiantes e bem resolvidas no sexo. Além do sucesso em seu canal no YouTube, redes sociais, Kátia Damasceno hoje também é um case de sucesso no marketing digital, com mais de 200 mil alunas em todos os seus cursos. Temos cursos novos saindo também aí. Temos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre sexualidade, intimidade e também sobre amor. Adoro! Última vez que eu te vi pessoalmente foi antes da pandemia. Foi verdade. 2019. É verdade. Vocês me botaram numa enrascada aquela vez que tinha que fazer um vídeo que tinha que falar de sexo, mas não podia usar a palavra sexo. Excelente vídeo. Excelente. Eu lembro. Tinha que usar biscoito, água, própolis, qualquer palavra. Gente, como que você sai dessa enrascada? Quero falar pro Brasil que toda vez que a gente estava com a Kátia, é uma montanha russa. Então eu quero que você aproveite esses momentinhos aqui, ó. Que agora é a hora que o carrinho tá subindo, sabe? Você tá fazendo... Tchuk 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 tchuk. Gente, peraí, como que abre o pacote? É empacotado mesmo, eu quero abrir, gente. Tem que abrir, ajuda aí, gente. Esse é um ponto, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Ainda bem que tem uma técnica aí. É pacote de cueca? É pra mim? É pro marido? Como que é isso aqui, gente? Esse daqui é pra você. Boa. Hum, é camiseta, tchons. Esse é um pijaminha pra você poder... Le Pijamations. Boa. Esse daí é um presente dos nossos queridos de Cueca Store. Que pra quem não conhece Cueca Store aí, ó. Maior e-commerce de moda íntima masculina da internet brasileira. Os caras têm diversas opções aí. Pra diversos biotipos e necessidades do seu dia a dia. Então, se você quiser um pijaminha pra você poder dormir. Se você quiser uma cueca sleep pra poder fazer exercício. Cueca Boxer pra ver a mulherada. Acho bom, acho bom. O homensada também aí. Cueca Boxer que dá aquela valorizada. Tem cueca com enchimento. Vou colocar aqui do ladinho, gente. Pera aí, ó. Aguenta aí. Vamos. Então, ó. Se quiser comprar suas cuecas com 15% de desconto. A gente tem um cupom que é o MHM15. Que tá na descrição desse vídeo. Primeiro com o inter fixado. E no QR Code que tá aqui na tela. Você ganha 15% de desconto nas compras dessas cuecas. E em compras acima de 179 reais. Você ganha frete grátis. E não preciso falar nada que cueca nova... Eu tava comentando isso com o meu marido outro dia. É mesmo? Foi. Eu tinha um hábito com o meu marido. Todas as vezes... Quando a gente começou a namorar. A gente tá junto há 16 anos. Então, quando a gente começou a namorar... Eu sempre gostei muito de viajar. Todas as vezes que eu viajava, eu trazia cueca pra ele de presente. Tá. De todos os lugares. E aí, agora, eu trabalho viajando, né? Daí, outro dia, eu saí com uma amiga. Aí, ela falou assim... Mas você não vai levar nada pro seu marido, pros seus filhos? Aí, eu lembrei. Falei... Cara, antigamente, eu levava cueca toda vez. Ela, e agora? Eu falei... E agora eu viajo três vezes na semana, né? Irmã, não tem a menor condição. Eu preciso de um emprego só pra ter que cumprir presente. Pra marido, pra filho. Eu viajo a trabalho, né? Uma cueca nova. Cara, é sensacional. É sempre bom. É bom. E, ó... Tem um outro patrocinador nosso também, que eu preciso falar aqui, que não menos importante também. São nossos queridos da Manual. Pra quem não sabe, a queda de cabelo afeta aí 50% dos homens. E pode afetar diversas áreas aí ligadas à autoestima masculina. E os nossos queridíssimos da Manual têm a solução pra isso. Eles oferecem tratamentos comprovados e personalizados de acordo com cada caso, tá? Todos eles são analisados e prescritos, acompanhados por uma equipe médica. E os tratamentos servem desde os casos mais iniciais até os mais avançados da calvície. Se você fizer o tratamento certinho, de acordo com tudo que eles passam, você já pode começar a ver aí os resultados a partir do quarto mês de uso. Vou deixar umas imagens aqui na tela de alguns antes e depois pra vocês verem como tudo é feito. E quero dizer que todas as entregas são feitas de maneira rápida, discreta e grátis. Se liga como vem a caixinha aqui, ó. Super discreta, super bonitinha. Então, não tem que ter dor de cabeça. Você consegue ter aí o tratamento fácil, acessível aí às suas mãos. E a gente também tem um cupom que é por tempo limitado, que é podcast MHM, que você ganha 40% de desconto aí no seu primeiro pedido. O link vai estar no QR Code aqui na tela pra você poder escanear, usar o podcast MHM. E também tem link na descrição e no primeiro comentário fixado. Recados dados, produção? Vamos pra nossa montanha-russa? Bora. Eu abri aqui pra nossa comunidade e eu falei assim, pô, já falei um monte de coisa com a Kátia, já gravei vídeo e tal. Então hoje eu vou fazer o que eu gosto de fazer mais aqui, que é pegar a pergunta dos outros, selecionar a pergunta dos outros, ou uma outra coisa minha aqui pincelada, mas vamos deixar os outros falarem pela gente. Vamos embora. Bota a Kátia nessa fogueira aí e ela que resolva. E eu quero começar aqui com a mais absurda. Já vai começar assim, já vi qual é que é essa montanha-russa e aquela do Hulk, já foi na do Hulk? Já. Na hora que ele tá subindo ele já vai, vá! É isso. Vai dar aquela engatada na quinta, na subida. Então ó, bora. Pega essa marcha aqui ó. Kátia, estou namorando já faz uns seis meses. Ok. Minha namorada já me apresentou, a família dela. Legal, bacana. Até aí, até aí. É um rapaz então. Rapaz de Cristo, isso. Tá. E ele fala assim, mas qual o problema? Sempre tem um problema, né? Seis meses já tem problema, ô meu Deus. Mas isso é um problema, tá? Já é um problema. É. O problema é que em toda relação que temos, eu costumo pensar no pai dela. É o quê? Tipo, quando ela está em cima de mim, eu costumo imaginar o pai dela em cima de mim. Nenão. E o estranho é que eu passei a gostar disso. Isso é normal? Nenão. Nenão. Nenão, no pai. Ai, primeiro quando você começou a falar, eu comecei a pensar no pai dela, eu já falei assim, no pai dela que chega e pega a gente de supetão. No pai dela que dá uma bronca na gente. No pai. Mas no pai, na hora da encarcada. Uma dúvida é. Gente. Como é que é o pai dela? Como que é o pai? Porque hoje em dia, o pessoal está envelhecendo cada vez mais bonito. Você viu o Tom Cruise? Ele está com 60 anos. Aquilo era um desaforo, né, gente? Keanu Reeves está com 60 anos. Também. O Brad Pitt também. Então, se o pai dela é um Brad Pitt, pô, até aí faz bem ele pensar no pai da garota. Gente, olha, tendências, orientações, opções e fantasias, cada um vai ter a sua. E aí, quando a gente fala de padrão de normalidade ou não, normal, trazer o pai e a mãe, amigo ou não. Não, vamos dar uma freudeada nisso daí, né? Vamos dar uma psicanalizada nisso daí. Porque Freud dizia que pai e mãe é a origem de todos os nossos problemas sexuais da nossa vida. Não sabe quem meter a culpa, bota a culpa no pai e da mãe, que você acha a culpa em um desses dois aí, né? Agora, o que é o negócio? Que eu acho que a gente pode parar pra pensar aí. Será que começou com uma bronca? Será que começou numa fantasia do pai estar vindo e aquilo gerou uma adrenalina, gerou uma emoção ali nele? E essa adrenalina que foi gerada ali naquela hora, ele gostou dessa adrenalina aí. E aí, começou a pensar nessa adrenalina e aí a mente, meu filho, é um caminho sem fim, né? É um caminho sem freio. Agora, comece a prestar atenção se é só com o pai, se é com outras figuras masculinas, só pra ver se você tá namorando com a pessoa certa mesmo. E tá tudo bem, tá tudo certo aí, viu? É, porque às vezes ele tá descobrindo uma parada. Que ele até então não conhecia. Uma gama, tipo, às vezes ele gosta da namorada dele, mas aí ele descobre que ele também gosta de cara. E aí... O problema, eu falo assim, a pessoa que nunca passa fome, né? É isso. Pra onde vai, vai bem. É isso. Às vezes ele tá... É só o start. É isso, gente. Não dizem que tem pessoal... Vários amigos meus gays falam isso, assim. Pô, eu sabia desde pequeno por causa do Paquito, por causa do, sei lá, do Cirilo, por causa de não sei o quê. Cirilo não, né? É o melhor exemplo do mundo. Mas sei lá, por causa do Justin Timberlake, por causa do Justin Bieber, já sabia desde pequeno. Adorava as músicas da Britney. É, às vezes ele já tem aquele cara que ele já deseja desde novo, assim. Talvez o pai dessa garota seja o cara que abriu a mente dele. Não, mas aí a gente tá falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é a homossexualidade, outra coisa é a bissexualidade. Mas às vezes o pai dela é o que deu o... O start pra bissexualidade. Porque se ele gosta de meninas e de meninos, é bi. Agora, se ele sempre teve a tendência a gostar de homens, aí a gente tá falando de uma homoafetividade aí, de uma homossexualidade. Então, assim, hoje em dia é legal porque a gente consegue colocar... Não precisa mais ser uma caixinha, né? A gente tem diversas opções aí. Mas eu acho super interessante a gente ter a oportunidade de se conhecer. E assim, sem culpa. Porque isso é uma coisa interessante. Será que ele tá pensando no pai da menina e aí ele se sente culpado com isso? Depois ele se sente frustrado? Ou será que ele tá gostando da história? Tá gostando? Experimenta, querido. É, porque é exatamente isso. Não tem julgamento, sabe? Às vezes é um... Pô, sabe quando você passa num... Você tá na frente de um restaurante e vê uma comida que você nunca comeu antes? Você fala, porra... O que é aquilo ali? Isso é interessante. Tem gente que vai ter curiosidade em experimentar sabores novos. Tem gente que não. Fala, mano, o negócio é de arroz com feijão. É isso aqui que eu gosto. É tipo quando você vai num restaurante que você gosta muito, numa pizzaria que você gosta muito, e você só sabe pedir aquela promoção número 5. Só sabe pedir aquela pizza daquele sabor ali. Tem gente que não gosta de experimentar. E tem gente que é da variedade, que adora experimentar sabores novos, comidas novas, em quaisquer aspectos da vida. E a sexualidade é um deles. Tem gente que definiu na cabecinha que não, eu gosto é de A com B e é A com B e pronto. Tem gente que não. Que fala, vamos botar um C, vamos experimentar um D, um E, um F, um G e sai experimentando. E eu acho que o que é importante? É a gente respeitar a individualidade de cada um. Mano, cada um no seu cantinho, tá tudo certo. Tá tudo certo. É isso. Por falar em experimentar novos sabores, temos uma pergunta aqui do Natanael. De sabores? Tipo isso. Tem uma dúvida em relação à famosa estrada de terra. Minha parceira e eu estamos na vontade. Aham. Estou querendo experimentar um sabor novo. Mas ainda estou bem receoso quanto a isso. Não sei a posição ao certo. Melhor lugar da casa. No hall de entrada, né? No jardim. Mas ainda estou bem receoso quanto a lugar da casa. É tipo de lubrificante e nem se tem algum tipo de camisinha para isso. Obrigado pela atenção. Estrada de terra. Eu vou dizer o que veio à minha mente. Primeira vez que ele falou estrada de terra, o que eu pensei? Numa estrada de terra. O melhor lugar para você transar no carro é na estrada de terra. O quê? A estrada é maravilhosa. Maravilhosa. Você nunca deu um amasso dentro do carro numa estrada? De terra. Pega a Dutra. Não. Não. Dutra é muita gente que eu passei por lá ontem. É muita gente. Mas aquela da plantação, que não vem ninguém, ninguém de um lado, ninguém de outro. Que você pode parar, você começa a enhanhar dentro do carro, aí você vai para fora do carro, aí você… Não, não. Tem que experimentar uns treinos diferentes. Coisa de gente que faz na moto. Caminho… Na moto, já li também, já fiquei sabendo, ouvi histórias interessantíssimas. O sexo na moto é uma modalidade para a gente experimentar aí e depois falar a respeito. Meios de transporte diferentes. Aí o sexo com meios de transporte diferentes. Então o que eu já pensei? E no carro aí, minha filha, só senta no colo e vai no tatatatatatatá. Vai quicando ali e torce para ter buraco no caminho. Cada buraco que vem é uma emoção que dá uma coisa impressionante. Mas aí você continuou lendo e eu fui entendendo a estrada de terra. A porta dos fundos. É isso. O caminho de trás. O buraco onde não bate sol. O orifício recôndito escondido. É isso. O olho de sauro. Lefiofó. É isso. E ainda é uma paixão nacional, né? Os caras ainda têm uma fixação. Graças a Deus, né? Porque vou falar bem do meu jeitinho aqui. Cu é uma coisa que todo mundo tem, né, gente? É isso. É, todo mundo tem. É igual um migo. Todo mundo tem. Cada um tem o seu aí. Então vamos lá responder. Nathanael? Nathanael. Ô, amado. Vamos aqui, Katia Katia. Tá perguntando em que lugar da casa. Foda-se, querida. Em que lugar da casa? Pô, eu achei muito específico. Esse é um cara que presta atenção nos detalhes, né? Detalhes. Será que no sofá, na sala, eu vou ter uma angulação melhor do que no, sei lá, no... No parapeito da varanda. No puff do hall, no... É bizarro, né? Mas parabéns pela dedicação para a namorada, né? Nathanael, presta atenção. Sexo anal. É um assunto interessantíssimo. E eu costumo comparar o sexo anal com a visita que você faz à casa de uma pessoa. Hum, é... Interessante. Faça essa análise. Presta atenção. Você quando vai visitar os outros, você sai chegando na casa dos outros sem avisar? Ou você avisa antes? Fato. A gente sempre avisa. Por quê? Porque a visita, ela tem que preparar o terreno. A visita tem que organizar a casa. Quem vai receber a visita tem que dar uma limpadinha, fazer a chuca, entendeu? Dar uma organizada no ambiente. É interessante aí, é interessante, por uma questão de segurança, para todo mundo que vai participar aí da relação naquele momento. Acho sempre interessante. É necessário, Kátia, fazer a higienização? Não, não é necessário. Mas, por uma segurança aí, principalmente para quem está começando, às vezes é interessante aí poder fazer. Maravilha. Então, primeiro a gente avisa. Segundo, foi visitar o coleguinha, a gente vai vestir de qualquer jeito com a roupa que está em casa? Não. A gente bota uma roupinha melhorzinha, não é isso? Para visitar o cu do coleguinha também. A gente veste uma roupinha melhorzinha, veste a camisinha. Almas. Entendeu? Não existe sexo anal, ou pelo menos não deveria existir sexo anal sem preservativo. Como o próprio nome diz, preservativo é para preservar. E preservar a saúde de quem? De todo mundo que está na relação. Seja uma relação heteroafetiva, seja uma relação homo, esse pênis, essa vagina, esse ânus precisa ser preservado. Porque, imagina só, está aqui o pênis. Na cabeça do pênis, na glândula, tem um buraquinho, que é o orifício uretral. Por onde sai o xixi, por onde sai o esperma. Beleza. E a uretra masculina, ela tem um comprimento maior do que a uretra feminina, por causa mesmo do tamanho do pênis. Vem da bexiga até o caminho externo. A uretra feminina é bem pequenininha. E aí eu vou falar mais de relações heterossexuais. O que que acontece? Quando tem... Aqui está o ânus. O que que tem aqui dentro? Muito vaso sanguíneo. Não, tem bosta. Bosta, cocô. Eu fui fofo, né? Foi fofo na palavra. Eu tenho bosta aqui dentro. E está tudo bem. Porque o lugar da bosta está aqui dentro. E as bactériazinhas que moram ali moram felizes. Não fazem mal para ninguém. Elas estão no habitat natural. Está tudo certo. O problema é quando essa bactéria sai daqui e vai para outro lugar. Aí, literalmente, pó da merda. O que que acontece? Na hora que o pênis penetra na região anal, essa bactéria que estava aqui bem feliz dá uma olhadinha e fala assim, olha, uma caverninha diferente. Vamos lá visitar a caverninha. E puff, entra na uretra masculina. Pode dar problemas de infecção masculina. E quando dá, são problemas terríveis aí de uretrite, que vai dar uma infecção na uretra. Tem que fazer um exame horrível. Pinsar, enfiar uma agulha, um cotonete gigante. Não dá. Eu falo assim com bastante riqueza de detalhes, que vai ter alguém que vai pegar seu pau, enfiar um negócio lá dentro, colher o material, que é para o cidadão nunca querer comer um cúrgito e camisinha. Eu já escapei desse exame uma vez, sabia? É? Já. Uma vez um médico pediu para eu fazer. Eu estava com uma dor no rim. Um médico falou, ah, vai ter que fazer o exame no cabo da uretra. E aí, a sorte, eu falei, acho que eu vou passar num outro médico. Aí, segundo o médico, olhou para mim e falou, não, não, faz esses outros dois que é melhor. Faz antes, né? Mas é um exame extremamente desconfortável. Mas por quê? Porque tem uma bactéria ali dentro que não deveria estar no lugar dela. E aí, pode ser que, geralmente, no homem não dê muitas coisas, não dê muito problema de infecção. Mas quando dá, são problemas sérios. Vai, tomou banho, lavou, não sei o quê. Daqui a uma hora, daqui meia hora, no outro dia vai ter uma relação, intercurso vaginal, ejacula dentro desse canal vaginal, leva essa bactéria para dentro do canal vaginal. A vagina, ela é curtinha. A bactéria entra, dá infecção na mulherada. Cara, faz uma contaminação cruzada, então. Exatamente. Então, é interessante usar preservativo para preservar a saúde de ambos, né? Ele perguntou aí sobre tipo de preservativo específico. Não, não existe preservativo para sexo vaginal ou para sexo anal. Existe preservativo para sexo oral, por exemplo, que são os preservativos com sabores. É para isso que o preservativo vem com sabor de uva, morango, gelatina, caipirinha. Porque o cu e xereca não sente gosto. Tem de banófice. Tem de banana que eu já vi. Tem de banana que eu já vi. Então, qualquer tipo de preservativo aí que você queira utilizar, é muito bem-vindo. E aí, o Nathanael é dedicadinho mesmo. A gente vem na terceira questão. Que eu falo assim, minha mamãe me ensinou que é falta de educação, a gente chegar na casa dos outros sem nada, nas mãos, né? Então, leva um vinho, uma flor, um chocolate, uma sobremesa, um lanchinho. Levar alguma coisa. Quando você vai visitar alguém, é de bom tom. No cu é igual. Eu digo assim, na etiqueta do cu, que no caso é o mesmo que criei. É de bom tom levar um gelzinho para degustar o cu alheio. Porque, ao contrário da vagina, o ânus não tem uma lubrificação própria. Então, é necessário que ele tenha uma lubrificação. Então, eu acho inteligente aí, interessante levar um gelzinho. Ah, não, Cátia. A gente usa recursos salivares ali na hora. Falei, não, gente. Eu acho falta de educação. A pessoa que cospe no chão, gente, avalia querer cuspir no fiofó dos outros. Não dá, meu amigo, não dá. Não, e a eficácia é completamente diferente. É, já resseca logo. Então, o lubrificante vai ser bom. Por quê? Não vai romper o preservativo. A parceria vai ter aí uma penetração mais confortável, realmente. Então, tem todo um processo quando a gente vai falar de sexo anal. Agora, em relação à posição, melhor posição aí para uma primeira penetração é de ladinho, decúbito lateral esquerdo. Deita do ladinho do coração. Eu fui para a faculdade, gente. Eu estudei anatomia. É que é fofo você falando. É fofo. Decúbito lateral esquerdo. Então, deita aqui, do ladinho do coração. Por quê? Porque realmente retifica a ampula retal. É o exame que vai fazer, por exemplo, a posição que faz o exame de próstata. É sempre decúbito lateral esquerdo. Porque dá uma aumentada no canal, digamos assim. Diminui o incômodo. Então, o recebedor aí do pênis, sempre na primeira posição de quatro jamais. Por quê? Porque vem naquela ansiedade. Vem naquela... Eita, e agora? E esse é um ponto que eu quero tocar com você que eu acho que é muito importante também de falar. Porque o músculo do esfínter, ele é um músculo muito forte, né? É um dos músculos mais fortes do corpo humano é o esfínter anal. O esfínter anal tem dois esfínteres. O externo e o interno. E aí eu falo, continuando a analogia da visita. É igual visita. Na hora que a visita chega na sua casa, você já fala, ó, vamos lá visitar os fundos da casa, o quintal? Não. Você recebe a visita. Faz uma sala com a visita. Espera a visita se acomodar o ambiente. Depois você convida a visita pra entrar. Sexo anal é do mesmo jeito. Então, a gente primeiro introduz a glândula. Tem dois esfínteres. Músculo mais forte do corpo. Por quê? Porque ele tá em contração o dia inteiro. A gente tá dormindo e o esfínter anal tá contraído. Porque se ele relaxar, tu amanhã é cagado. Então, ele não relaxa. Ele tá o dia inteiro aqui, ó, trabalhando. Então, o que acontece? Tem dois. O externo e o interno. Introduziu a glândula, colocou ali a cabecinha, passa lubrificante, ladinho esquerdo, preservativo, botou a cabecinha, acomoda. Espera. Dá uns segundinhos. Percebeu. E há segundos mesmo. Questão de 5, 10 segundos. Deu uma acomodada. Deu aquela relaxadinha. O corpo percebeu. Opa, tudo bem. Opa, a visita tá chegando aqui. Opa. Tudo bem, querido? Não, vai chegando aí. Vai vir. Dá um tempo pro corpo se acomodar. Depois a gente tem o restante da penetração. De novo, aguarda. Espera mais uns 5, 10, 15 segundos. Acomodou, aí a gente pode brincar à vontade. Então, eu sempre faço essa analogia aí com a visita, porque daí fica mais didático da gente entender. Preservativo, posição com cuidado. Se você vai numa posição de 4, vai mais afobado ali pra aquela situação. Uma coisa interessante é as pessoas entenderem que no sexo anal, quem conduz a penetração é quem é o recebedor. Esse é um ponto que eu ia tocar. Porque uma coisa de você visitar a casa de alguém também, é você perceber quando você tá sendo chato. Então, você vai lá dar um oi, fica 3 horas na casa da pessoa, você vê que a pessoa já tá incomodada do, pô, não vai embora, não. E às vezes o cara tem que saber, que às vezes ele vai fazer uma coisa, porque o cara acha que o sexo anal, ele vai botar lá e vai terminar. Às vezes o cara vai fazer um pouquinho num dia, que é o pra parceira ver qual que é, e fala, não amor, hoje foi só isso. Pronto. Aí depois no outro dia, porque tem que construir uma confiança e uma tranquilidade na parceira, não é nem no cara. Sim. E outra, não vai começar direto com a introdução, às vezes, do pênis. Pode começar com um dedo, pode começar com um dilatador, porque existem dilatadores específicos aí pra região anal. Tem dilatador que é igual meu dedinho mindinho. Aí tem uns que vão ficando, pra quê? Ai, mas é pra dilatar. Não, é só porque é o nome ali, tá, gente? É, mas pra poder a musculatura ir percebendo e entendendo o que é que tá acontecendo. Então eu acho que com diálogo, respeito e cuidado, e amigo, a gente chega em qualquer lugar. Nathanael, arrasou na pergunta. Agora, em relação ao cômodo do quarto, amigo, da casa, vocês têm a casa só pra vocês? Você faz um jantar antes, entendeu? Bota o vinho e o gelzinho aqui do lado, ó. Aproveitando que a gente falou de músculo, um músculo que a gente fala muito pouco no que a gente, no desrespeito à sexualidade dos homens, é o assoalho pélvico. Sim. Qual que é a brisa do assoalho pélvico, Kátia? Ai, olha, se os homens soubessem o poder que eles têm em seu próprio domínio é igual o pomparismo feminino. Eu trabalho com a ginástica íntima feminina e as mulheres não entendem que quando elas têm o domínio sobre essa musculatura, elas vão longe. Ela melhora a lubrificação, ela diminui a cólica, ela melhora o orgasmo dela, tem sensações maravilhosas ali pro casal, porque é uma relação que deixa de ser uma relação que apenas penetra, entra e sai, entra e sai, pra ser uma relação que massageia, que dedilha, que chupita, que estrangula, que faz uma laçada. Não, o pomparismo feminino é o... Espetáculo na Terra. É, a mulher se torna ninja. É isso. Mas qual que é do cara? Se o cara trabalhar o sólho pélvico, ele... O que que acontece? Ele vai ter um melhor desempenho, um maior controle ali da qualidade da ereção, por quê? O que mantém um pênis ereto, a quantidade de sangue que tem lá dentro. Quando vocês praticam os exercícios do assoalho pélvico, a ginástica íntima masculina, você aumenta a irrigação sanguínea local. Aumentando a irrigação sanguínea, geralmente, há uma melhor qualidade de ereção. Então, ajuda muito, por exemplo, nas questões aí de ejaculação precoce. Muito, mas ajuda muito mesmo. Em questões de... Tá com aquela palmolescência, tá com aquela disfunção erétil, tá? Aquele negócio meia-bomba. Então, ajuda muito nessa qualidade de ereção. E uma outra questão. Ajuda os homens também a terem o que a gente chama de orgasmos secos. No Oriente, isso é muito praticado. Os homens têm diversas relações, mas eles não ejaculam, porque ele tem o orgasmo. Não é que ele não tem orgasmo, ele tem orgasmo. Só que ele tem o orgasmo seco. Porque o que acaba com o homem não é o orgasmo, é a ejaculação. Quando tem uma ejaculação, tem uma perda da energia vital, que é aquele periodozinho que precisa pra ter uma outra relação. Quando a gente fala de ciclo de resposta sexual, homens e mulheres vão passar pelas mesmas etapas, que são quatro. Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Seguido de um período refratário, que é o intervalo que eu preciso entre um orgasmo e outro. Qual que é a diferença do homem e da mulher? No homem, é mais rápido. O desejo é rápido, a excitação é rápida, o orgasmo muitas vezes vem rápido. Porém, a resolução, ela demora um pouquinho mais. Esse período refratário aqui, às vezes precisa de uns 10 minutos, 15 minutos, tá? De uma pizza. No talo da adolescência ali é mais rapidinho. Fimar um cigarro, um derby, dá uma volta. Dependendo da idade, é um dia, dois, que precisa. A mulher não, a mulher ela é mais lenta. Então, desejo é mais lento, excitação é mais lenta. O orgasmo demora um pouquinho mais, mas depois que ela teve um orgasmo, rapidinho ela tá pronta pro próximo. Então, a gente precisa entender, casar esses dois tempos, porque as fases são as mesmas. Por isso que a gente fala tanto pros homens em preliminares. Porque, como ele é mais rápido, ele dá tempo da parceira dele acender tudo isso daqui. Mas, uma vez que ela acende, ela consegue ajudar ele também a manter isso daqui. E aí, quando o cara tem o domínio da própria musculatura, ele consegue ter diversas relações, diversos orgasmos. Porém, ele não perde qualidade de ereção. Preciso voltar um passo. Por favor. Onde é que é esse assoalho pélvico? Porque eu tava... Fica onde? Que é verdade, né? Não lembro disso na aula de biologia do Jarbas. Então, vamos lá. Não que eu tivesse prestado muita atenção na aula dele, mas essa é nova pra mim. Onde fica o assoalho pélvico? A gente tem esses dois ossinhos que a gente tá sentado agora, quando a gente põe a mão no bombom, assim, né? Que é o whisky. A gente bota uma mãozinha aqui, tem dois ossinhos. Fica entre um whisky e o outro. Tem quatro ossos aí embaixo, esses dois que a gente botou a mãozinha aqui, certo? Do quadril. Na frente tem um outro ossinho, que é o pubis. E atrás tem um ossinho, que é o cox. Entre o pubis e o cox, é essa musculatura aí. A musculatura do períneo seria assim, a musculatura sacro-escrotal ali. É a costura ali, é o que fica entre o meio de campo ali. Isso, é o que eu costumo chamar de neno. Nenocu, nenasbola. Essa parte aí é o... É aí, o campinho. O neno. Neno, é. Toda essa região aí, a região de assoalho pélvico. Tá, beleza. Então, tô... Brasil, a gente tá num... Eu sei que você também tá fazendo a mesma coisa que eu, Brasil. Eu tô mentalizando essa região. Pergunta. Já sei que vai vir uma pergunta. Eu tô mentalizando. Vai. Mas como é que trabalha isso aqui? Porque eu tô pensando nela aqui... Cara, não é tipo um dedo que eu consigo fazer assim. Como é que eu... Qual que é o... Então, vamos lá. O que é que você vai fazer? Imagina que tá com muita vontade de fazer xixi agora. Tá. E a gente tá no meio do podcast. A gente tá... Vamos supor, ao vivo. Não pode sair daqui agora de jeito nenhum. O que é que você faz? Você dá aquela segurada. Tá. Não é? Na hora que você dá aquela segurada no assoalho, pega aquela segurada no xixi. Não deu uma apertadinha aí embaixo? Deu, 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 deu. Lefiofations contraiu junto. Sim. É isso. Não tem como não piscar atrás. Tão sentindo, clã? Não, vamos junto aqui, ó. Vamos junto aí. E aí, por favor. Tá todo mundo... O Léo ali na mesa também tá fazendo. Léo, faz aí também, Léo. Faz aí também. Sentiu aí, Léo? Dá aquela apertadinha. Ó, aquele... Ui! Aquele sustinho. Você fala... É exatamente isso. Mordeu a cueca, acertou. É isso. E o desafio. A cueca tem que sair limpa. Aí, já é um outro... Não, higiene acima de todas as coisas. Então, é ali que é a região do assoalho pélvico. Exatamente. E aí, a gente faz o quê? Esse exercício de contrair e relaxar a musculatura. Contrair e relaxar. É o que eu chamo de apertar e soltar. E tem todo um treino. Quantidade de vezes, séries, repetições, pra ir fortalecendo essa musculatura. Tipo... É igual a academia. Aliviado. É igual a academia. E da mesma forma que a academia, ela oferece aí os diversos benefícios pro homem. Inclusive, eu tenho um curso que se chama Vigor Masculino, que trabalha exatamente sobre isso daí. Sobre a energia do homem. Mestres do capitalismo em ação. Quem quiser saber mais... Pé, segue lá no nosso Instagram. O Cariane da vida sexual das pessoas é a Kátia, né? Porque um é exercício pro bíceps, outro é pra pompoarismo e... É isso. Mas o corpo da gente funciona sempre da mesma forma. Isso que é interessante a gente saber. Por que que acha que pro bíceps, se eu malhar, funciona? E pro pênis vai ser diferente? Pra vagina vai ser diferente? Músculo é músculo. Funciona da mesma forma. Então, a gente tem que treinar pra fortalecer. E quando fortalece, tem benefícios. E a fita do pompoarismo, Kátia? Porque eu sou uma testemunha do pompoarismo e um espalhador da palavra. Ah, que bom. É isso. Mas você que é uma especialista, o homem que não sabe o que é pompoarismo, ele ainda não sabe o que é felicidade. Não sabe? É tipo o cara que nunca comeu costelinha do Outback, sabe? Ele não sabe o que é o prazer. Ele acha que ele é feliz. É. Aí o dia que ele descobre o pompoarismo, ele... Uau! O que tem isso? É antes e depois. É outro parâmetro na vida. Você olha e fala assim, meu Deus, dá pra fazer isso? É maravilhoso. Nossa, e agora eu que fiquei curiosa. Como é que foi essa experiência? Cara, eu tive muita sorte. Ah. Porque minha primeira parceira sexual fixa, ela fazia. Eita, maravilha. Então foi a primeira garota que eu me envolvi, assim, mais com frequência. Ela já puxou a régua lá pra cima. É, e eu lembro até hoje, um dia que tava lá fazendo... Ah, faz uma coisa com você. Eu, tá bom. Ah, tenta tirar. Como assim, deixa eu tirar. Aí se não você vai... Eu e caralho. Não tô preso. O que você tá preso? Solta! Você até olha, você tá com a mão embaixo? O que que tá acontecendo aqui? Aí ela fez um... É uma coisa que eu tô aprendendo aqui. Eita, que isso é da hora. E é uma coisa que é, tipo, muda completamente a dinâmica da relação, cara. Porque você tira um pouco da pressão, até mesmo do... Do cara de ter que estar lá bombando que nem um condenado. Porque a mulherada reclama do cara que não dura dois minutos. Quero ver. Dois minutos de atividade no quadril. Porque tem umas... Um exercício cardiovascular sinistro. É, tem umas da largado aí. Quem fica reclamando do soca fofo? Mas da largado também. A gente tá de olho aí. Não vou passar pano pra mulherada aqui, não. Eita! Mas a gente já vai entrar nessa seara. Mas qual que é a vida do pomparista? O que que dá o poder do bagulho travado, agarra, de ter essa pinça na chota? É isso, eu adoro. A gente tem realmente essa força. Lembra que a gente falou do exercício? Do apertar e soltar. Na musculatura feminina também. Qual que é a diferença do treino da mulher pro homem? O da mulher, eu consigo fazer aqui de boa, cinco minutos, dez minutos. O tempo que a gente tiver aqui, ninguém vai ficar sabendo. O do homem, se ele passar mais de cinco minutos fazendo exercício, tem ereção. Então, cuidado, homens. Aí, Léo. Léo, pode parar de treinar já. Parou já? Já pode parar, Léo. Obrigada. O homem não pode, porque, como eu falei, quando você treina, todas as vezes que você treina um músculo, você tem um aumento de irrigação sanguínea local. Nas mulheres, esse aumento de irrigação melhora a lubrificação. Nos homens, ereção. Então, não adianta, se você tá levando sangue pra aquela região, o pênis vai ter uma ereção. Então, teve uma ereção, tamo indo bem no exercício. Significa que ele tá tendo resultado. Não tô tendo ereção. Tô precisando treinar mais, melhorar aquele aporte sanguíneo, melhorar tudo ali dentro daquela região. Então, os dois têm as suas vantagens. A mulherada consegue fazer alguns movimentos específicos aí com esse canal vaginal. Esse movimento aí que você falou, ele se chama travar. Como que funciona? O homem introduz o pênis dentro do canal vaginal e, geralmente, o homem tem que estar paradinho porque ela... Olha como ela foi inteligente. Ela fez a ordem certinha. Ela avisou que ia fazer alguma coisa. Vou fazer uma brincadeirinha aqui com você. Provavelmente, você estava parado nesse momento. Não tava lá na socação. Sua cação estava parada. Aí, ela vai. Coloca a força dela. Coloca a musculatura dela pra trabalhar. Trava. Faz um movimento de travar aqui na base do pênis. O homem tenta tirar e, realmente, não consegue. Mulherada, cuidado! Porque, dependendo da força, pode machucar. Não. O quê? É... Dependendo da força, pode machucar. Então, é interessante a gente ir testando com o nosso parceiro também, aos poucos. Ó, vou fazer uma brincadeirinha aqui. Quer ver? Vou dar uma seguradinha. Tenta tirar. Aí, o cara... Ah, não. Tá tranquilo. Ah, dou mais uma apertadinha. Não vai botando... Principalmente, se já é uma mulher que treina bastante tempo e tá começando uma relação, não dá uma travada muito brusca, né? Porque pode assustar o cidadão ali. Essa menina tá no quinto dan. Já é um... Faixa preta. Faixa coral, né? Que acima da preta pode... Tadinho do Pedro esmaga o menino lá. Porque é sinistro. Você vê um... Tipo, eu lembro daquele filme Priscila, Rainha do Deserto. Nossa, amiga. Esse aí é... Que tinha a menina que ficava cuspindo as bolinhas de... É, a gente... É... Só a gente sabe. Só. Mas deixa... Deixa os novinhos darem um Google por aí. Excelente filme, aliás. Recomendo. Bom filme. Tchiii. Mas... É... Que tinha a garota que cuspia a bolinha de tênis. Lembra? De ping-pong? Ping-pong. Teve um que saiu recente, um brasileiro, que se chamava... O Homem que Desafiou o Diabo. Tá. Já assistiu esse? Não vi ainda. Ah, e tem uma cena bem interessante lá. Tem uma cena muito legal. Que tem uma menina... É um filme brasileiro. Aí tem uma menina e ela é... Acho que ela é uma prostituta. Se eu não tô enganada. Só que ela se apaixona por um cliente. E aí chega um outro cliente e quer ficar com ela na mesma hora. Entendeu? E aí a dona lá do prostíbulo pega e fala bem assim... Não, você tem que ficar com esse aqui porque esse aqui vai pagar mais. E esses dois estavam apaixonados aqui. Então o cara ia ver ela todo dia. Aí ela fala bem assim... Ela tem uma tábua de madeira e tem um prego. Ela fala assim... Se eu conseguir tirar esse prego da madeira sem mexer com a mão, eu posso escolher com qual dos dois eu vou ficar? Aí todo mundo para, né? Fala, claro. Aí ela vai... Levanta a sainha dela... Só em cena, tá, gente? Levanta a sainha dela, para em cima do prego e tira o prego assim da madeira. Aí cospe o prego do outro lado. Já posso escolher? Aí ela sai com o cara que ela queria ficar, entendeu? Pô, imagina. Arranca prego de madeira. Falei, vou ficar no final do filme botando meu panfleto. Ensina a tirar prego, ensina a tirar prego, ensina a tirar prego aqui. Sensacional, cara. O filme foi sensacional. Mas isso acontece na Tailândia. Existem The Ping Pong Show Houses, as casas de ping pong show, que é igual casa de tango, igual na Argentina, que você foi para lá, vai na cultura, pois pronto, vai à Tailândia, tem que ir lá visitar. E as mulheres fazem malabarismos assim, que são coisas impressionantes. Mas por quê? Porque tem uma força muscular ali para isso. Então, se uma pessoa consegue fazer, quem consegue tem... Ah, então, Cátia, o seu curso é para ensinar a tirar prego. Não, estou brincando, não é louca? Mas sim, a gente aprende a ter uma força. E é o que você falou. O que eu acho interessante? É a terceirização do orgasmo. E eu falo isso para a mulherada. Você deu a bronca aí que não ia passar pano para a mulher. Eu também não passo pano para a mulher, não, querida. Eu sou mulher, eu trabalho com mulher, mas não passo pano para a mulher, não. Mulher tem que parar de terceirizar orgasmo. Mas, né? Ai, o cara não me deu prazer. Tu lá sabe como é que é o teu prazer, minha filha? Tu sabe como é que tu gosta? Se tu gosta rápido, se tu gosta devagar, se tu gosta para a direita, se tu gosta para a esquerda. Vai que ela gosta que soca fofo. Não, às vezes ela gosta que soca rádio, mas não sabe, não conhece, não fala, não explica. Então, parar de terceirizar orgasmo. O primeiro orgasmo que a mulher tem que ter na vida é ela. É ela com ela mesmo. Primeiro não, mas um dos, né? Um dos orgasmos que ela tem que ter na vida é ela com ela mesmo. Não sei, já teve o seu pra saber como é que este corpinho lindo seu aqui funciona? Pra poder ensinar pro coleguinha, caso o coleguinha já não venha com esse manual de instrução? Porque tem isso. Às vezes a gente tem relação com uma pessoa e se dá super bem, dá química, dá liga, dá tudo. Aí você vai fazer a mesma coisa com outra pessoa, não vai, não pega, não dá jeito. Não é naquele ângulo, não é naquela pegada. E isso é o maravilhoso das relações. Imagina se todo mundo fizesse do mesmo jeito. Eu odeio rotina. Eu sou a pessoa que gosta de experimentar viagens, sabores, culturas. Eu acho interessante. Todo dia a mesma coisa? Todo dia a mesma coisa? Não. Aí se com todo mundo for a mesma coisa? Se com o nosso parceiro fixo a gente tem que dar uma variada, imagina com as outras pessoas. Porque a gente acha que o outro parceiro ou a outra parceira vai fazer exatamente igual a quem já passou. Não é desse jeito. E é esse somatório de experiências que a gente vai tendo que vai construindo a nossa sexualidade. Ai, Cátia, então você está querendo dizer que eu tenho que ter vários parceiros? Não, eu estou querendo dizer que você tem que ter várias experiências. E pode ser com o seu mesmo parceiro. Por que com aquele mesmo parceiro a gente tem que ir, aí vai, aí deita, aí vira de ladinho, depois de ladinho, para o outro ladinho, e daqui três minutos está na hora de gozar para passar 20 anos da sua vida fazendo isso? Não. Precisamos experimentar coisas novas e coisas diferentes. E a primeira coisa é que a gente precisa ter autoconhecimento. Se eu não conheço o meu corpo, se eu não conheço a minha sexualidade, se eu não conheço do que eu gosto, que obrigação que o outro tem de saber? É minha obrigação saber do que eu, Cátia, gosto. É sua obrigação saber do que você gosta. E aí, quando duas pessoas se juntam, a gente vai descobrindo o que juntos esses dois corpos podem trazer aí para a gente. Que legal. Então, mulherada que quiser ter um upgrade sexual. É isso. Cátia da massa. Cátia da massa. Ó, tem o... Eu gosto de ajudar aqui, ó. O jovem, Gustavo. Gustavo. Vocês já sabem que é jovem. Já, porque ele fala... Pela pergunta... Não, não. Cátia, eu tenho 17 anos. Ó, fofo. Jovem. Tia Cátia. E ainda... Tia Cátia. Tia Cátia. E ainda não entrei na vida sexual. Fofo. Tenho aquela ansiedade de moleque que acha que já sabe tudo. Assiste nos seus vídeos, inclusive. Olha! Então, eu gostaria de saber como dar uma maneirada nessa ansiedade porque sei que pode ser ruim na primeira vez. Ó, lindo. Fofo. Vamos lá. Pega na mão da Tia Cátia. Tia Cátia ajuda. Pega o giz de cera aí. Vamos lá. O giz de sulfite. Tia Cátia ajuda. O que acontece? Tá certinho, boy. É isso. Você já tá... Foca que é um adolescente que já tá munido de informação. Que já sabe. E muitas vezes... Alguns pais podem assistir a gente e falar Isso é um absurdo. O absurdo é os pais não conversarem com os próprios filhos dentro de casa, né? Por que é que o menino veio começar a me assistir? Porque alguma coisa tá faltando na escola ou em casa. Ou em casa. Tá faltando esse diálogo. Então, pais, conversem com os seus filhos. Entendam que sexualidade é um assunto que ela tem que ser conversado. O melhor lugar pra ser feito isso é dentro da sua casa. Então, vai lá. Conversa com o menino. Conversa com a menina. Mas conversa de boa, natural. O adolescente tá ali procurando informação e hoje isso é um... Como diria? Uma facilidade que a internet traz pra gente deles terem acesso a todo e qualquer tipo de informação. E que bom que tá procurando. E que bom que é comigo, que é com você, que é com a gente aqui. Por quê? Porque é uma informação que ela vem de um lugar de... Pelo menos da minha área. E eu sei que você estuda muito, 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 muito. Você é um cara inteligentíssimo aí. Tem muita propriedade pra poder falar. Porque a gente traz de fonte, a gente pesquisa, a gente conversa, a gente tá sempre pesquisando. Então, não é pornografia. Não, não é isso. É conhecimento. As informações que a gente traz aqui. Então, primeira coisa. Você já tá munido da coisa mais tranquila que tem, que é o conteúdo. Mas na vida, querido, como é o nome do jovem? É o querido Gustavo. Gustavo. A gente tem que aprender duas coisas na vida, Gustavo. A teoria, ela é linda. Mas a prática, ela é maravilhosa. É, o famoso tem quem sabe e tem quem tem as manhas. É isso. São duas coisas de disparo. Bem distintas aí. E é muito maravilhoso quando a gente encontra as duas coisas dentro da mesma pessoa. E não se iluda, querido Gustavo, achando que sua primeira vez vai ser incrível e sensacional só porque você já acompanha as informações teóricas na internet. Meu conselho de verdade, relaxa e aproveita o momento. Pensei que você ia meter uma Marta agora. Não. Pensei que você ia meter uma Marta. Eu falei, vai vir uma Marta aqui, Marta Suplicy, encarnada aqui. Relaxa e goza. Relaxa e goza. É porque a frase, o relaxa e goza, essa frase é da mulher, né? A do homem é goza e relaxa. Relaxa. Porque se ele tiver relaxado, amor, não dá pra gozar. O trem não vai. Ele endurece e goza. Mas é isso. Relaxar no sentido de curte o momento, sem exigências, sem pesos. Ai, é porque é a primeira vez. Relaxa. A gente vai ter que ir a primeira vez no cartório, a primeira vez que você vai no banco, a primeira vez que você vai na faculdade, a primeira vez que você vai dirigir um carro. Você vai ter zilhões de primeiras vezes na sua vida, entendeu? Essa é apenas mais uma primeira vez. Mas se você se respeita, se você respeita a pessoa que tá contigo ali, vai com afeto, vai com carinho. Eu acho que isso é uma coisa que tá faltando muito hoje em dia na adolescência, sabe? Pô, vou fazer só por fazer. Não, faz porque você quer. Esquece a pressão dos outros. É porque os coleguinhas da escola já fizeram. Foda-se, velho. Os coleguinhas da escola. A gente não vai fazer o virjão, o bevê, o não sei o que. Beleza. Mas sustenta isso. Eu acho que as pessoas que fazem a diferença na vida são aquelas que têm conhecimento sobre si mesmo. Eu sei que a adolescência é um período complicado, a gente já passou por isso. O ano retrasado, você lembra? Quando a gente tava na adolescência. É, pô, é isso. A gente aqui com nossos 20 anos, né, Cátia? É isso. Super jovens aqui, nós duas. Ai, que é Priscila real do deserto. A gente viu... Vamos falar sessão da tarde que sessão da tarde entrega. Não, você jurou que parque no cinema, Cátia. É, ai, meu Deus. A galera fala do Batman de agora? Eu assisti ET. Ah, a galera fala desse Batman, eu vi o Batman do Michael Keaton no cinema. Ah, eu também. Minto, não vi. Eu vi na locadora, mas eu vi Batman eternamente no cinema. Olha, eu sei. Pensa, ouvindo Kiss from the Rose. Pois é, eu assisti ET, ganhei de você. Desbê, desbê. É, entendeu? Então, pois é, então vamos voltar aqui pro assunto da jovialidade. Então, isso aqui foi que... A gente só sabe isso que a gente procurou no Google. É. É, a gente deu um Google. Eu, hein? A gente é jovem. Então, uma coisa interessantíssima é que o adolescente, ele tem que fazer por ele mesmo, não pela pressão dos amigos, dos colegas, dos inimigos, que isso é mais pra inimigo do que pra amigo, entendeu? Mas fazer por ele mesmo. Então, vai com tranquilidade, vai na maciota, vai sem ansiedade. Ansiedade é uma coisa pro homem muito mais terrível do que pra mulher, porque gera uma questão de, às vezes, não ter uma ereção, porque tá nervoso, e isso é uma coisa impressionante. Inclusive, lá no meu curso eu falo sobre isso. Não adianta a gente dominar apenas o músculo. A gente precisa dominar também as emoções. Porque senão, você tá com o músculo sob domínio, mas a emoção é tão maior e tem um peso tão mais intenso naquele momento, que o fato de você dominar o seu corpo, às vezes, isso aqui pode dar uma atrapalhada. Agora, quando você não tem nem domínio da ansiedade, nem domínio do corpo, aí, meu querido, aí não tem salvação, não. Então, pelo menos, o corpo é mais fácil da gente dominar do que a mente, mas tem exercícios também. Então, vai fazer um exercício de respiração, por isso que eu falo, relaxa, entendeu? Pra poder encaixar ali. Preocupe-se com você, preocupe-se de verdade com a sua parceira, com o seu parceiro, ali naquele momento, mas só deixa fluir. E outra, se não for naquele dia, naquele momento, ainda tem a vida inteira. Vai fazer igual a gente, é que continua eternamente jovem. Mas é, acho que o bang que eu sinto em relação ao sexo, que muitos caras se apegam às vezes, é porque é uma coisa que às vezes não é tão rotineira pra eles. Então, às vezes, o cara não tem uma parceira fixa, não tem uma namorada, não tem alguém que faz com bastante frequência. E tudo é sempre muito novo. e tudo que é muito novo pra gente, gera muita ansiedade. Então, posso falar um exemplo meu. Pô, podcast. O primeiro podcast que eu gravei aqui, pô, tava me cagando. O que acontece? Como é que a gente faz? E a câmera? E isso? E aquilo? E aquilo? Hoje, pô, a gente senta pra gravar, a gente tava conversando aqui a gente, cinco minutos antes de gravar, aí, pô, deu cinco minutos, eu falei, a gente só precisa bater umas coisas aqui. Bati o que eu precisava bater, conversar, tô aqui, sei o que acontece, sei o que tá falando. Porque já é o quanto já? Deve ter mais de cem já. Então, você vai meio que acostumando com a situação e você vai aprendendo a lidar com as coisas. E às vezes o cara que não tem tanto sexo frequente, ele entra com esse desespero do, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se isso acontecer aquilo? E se... E ele acaba não tendo uma cabeça do viver aquele momento. É isso. E isso é horroroso, porque a gente tá falando de uma sensação de prazer que o cara coloca adrenalina, o cara coloca tensão, o cara coloca uma carga de cortisol altíssima, de estresse, e cortisol é... Cortisol e rola não combina. Não combina. Cortisol e ereção, mais alto cortisol, menor a ereção aqui. E aí o cara esquece às vezes da coisa mais simples de todas que é beijar a namorada, falar um carinho, curtir, às vezes nem nem a namorada, é um garota X, conheceu na night, pô, dá pra curtir do mesmo jeito. Sabe? Beijar, curtir, fazer carinho, aproveitar, sem pressa, sem... Não, mas o cara já tá no... Mas e aí se eu tirar o pau pra fora e ela achar que é pequeno? Mas se eu botar e ela achar ruim? E se eu não conseguir fazer ela gozar? E se eu não conseguir não sei o que? E mano, se o cachorro tivesse asa, sabe? A gente ia ter que andar de guarda-chuva pra não tomar bosta na cabeça na rua, sabe? Então é uma parada que não dá pra você ficar do e-si, 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 é um bagulho, não. Deixa eu curtir isso, sabe? O cara tá pensando na primeira vez dele, mas ele nem tá transando, então tipo, sabe? Você já tá preocupado com uma coisa que nem sabe se vai acontecer? Sabe? Calma. É, calma. Respira grande. Eu falo pros meus filhos, às vezes eles dêm assim, mamãe, mas vai ter prova, mamãe vai ter aquilo, mamãe. Isso é o respira grande, é o... Respira grande e foco no presente. Eu acho que esse é o nosso grande problema do momento, né? A ansiedade, que a gente gera muita ansiedade. Então é aquilo, primeiro já tem informação, quando você foi fazer seu primeiro podcast, você não estudou pra isso? Porra! Então, tinha toda a informação, na hora que sentou eu tava naquela ansiedade, não deu tudo certo, depois a gente vai aprendendo a fazer com, sem precisar pensar. Então é igual dirigir, nas primeiras vezes a gente pensa na marcha, eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira aula de direção, eu falei, meu Deus, mas são três pedais, eu só tenho dois pés, como é que isso vai dar certo? Essa matemática nem fecha aqui, gente, tem três espelos para eu olhar, ainda tem que olhar pra frente, essa mão tem que segurar as duas mãos no volante o tempo todo e troca a marcha. Eu mostrei as duas mãos no volante ou tem que trocar a marcha? Então assim, era uma confusão dentro da minha cabeça. Hoje em dia, meu amigo, você dirige, nem vê quantos pedais que tem lá embaixo. Dirige no WhatsApp, né? Nossa, a gente dirige passando maquiagem, dando bronca nos meninos que estão no banco de trás, entendeu? Conversando aqui, você bota uma pessoa do celular, vai fazendo reunião dentro do carro, zilhões de coisas e vai dirigindo. Com a nossa sexualidade é da mesma forma. Então assim, a primeira vez, eu daria a mesma dica que você deu, quando eu falo relaxa, é o esteja presente, beija na boca, faz carinho, e se eu não tiver ereção, beija mais na boca. Meu filho, você tem uma coisa que a gente que é jovem sabe, que chama testosterona, querido. só isso já resolve 90% dos seus problemas, é só você não deixar a ansiedade atrapalhar o restante, vai funcionar, entendeu? E o resto a gente vai aprendendo com a prática, com dedicação, importe-se sempre com a pessoa que está com você. Eu acho que esse é o grande segredo da nossa sexualidade, importar-se conosco e importar-se com a pessoa que está com a gente, porque se a gente só pensa na gente, é um ato egoísta. se a gente só pensa no outro, é um ato extremamente altruísta. Não, os dois têm que sair satisfeitos, ou quem quiser participar da brincadeira, mas os dois têm que terminar satisfeitos. Terminou o seu antes, gata, o que eu posso fazer para você continuar, para você chegar lá, quer mais um beijinho, quer mais um carinho, quer um chupice, o que é que você quer, o que é que você precisa? Não ser egoísta de pensar só em si. A gata chegou lá também, falou, pô, me ajuda aqui, estou quase indo, estou quase chegando, gosto que faz assim, gosto que faz daquele jeito. E tendo essa intimidade, foi como eu disse, primeira coisa, autoconhecimento. Depois a gente vai levando isso daí para a relação. Não, e também, uma dica, quando eu para todo jovem, se importe com quem se importa com você. Maravilhoso. Porque, mano, não adianta nada, você está lá, problema de ereção e a sua parceira está, e aí, Pedro, não vai subir não essa porra daí? Esse macarrão mole do caralho não sobe não? Esse miojão aí? Vamos, Pedro, vai. Precisa ter um pouco também de uma parceira ali que entenda, seja compreensível. Fala, minha filha, não funciona não, tu nem merece miojo hoje, bate embora para tua casa. Responde no mesmo nível, vai embora, se valoriza. Se não, sabe o que acontece? Vai começando a entrar em relação tóxica, né? Uma pessoa que se importa não fala um negócio desse. E, aliás, quero entrar num tópico aqui, que eu gosto que com a Cátia a gente pode falar, são as coisas. Adoro. Ano passado, estava tendo aqui Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse do Homem que Transa Mal, que era o Soca Fofo, Gêmeo Fino, Gose Dorme e o Bate Fraco, que era os Quatro Cavaleiros do Apocalipse do Homem que Transa Mal. Porém, uma coisa que ninguém falou a respeito, é de mulher que transa mal. Tem também, né? Porque o que tem a senta fofo, a dar largado, a dar largado, a gêmeo muda, sabe? Tem umas coisas aí que também a gente precisa falar a respeito. E aí eu quero perguntar para você, Cátia. Manda. Mulher transa mal? Porra. Pra caralho. Muito, mano. Tem umas mulheres bife, umas mulheres pedro, umas mulheres que ficam pra cima, mulher boneca inflável, né? É, o da largado. Tá lá que tá aqui, ó. Fica lá. E depois reclama do cara. É. Entendeu? Não participa. Aí o cara tem que fazer tudo. E, mano, é um esforço realmente ali, né? Outro dia eu vi um riozinho que falava isso. A mulher reclamando que o cara não faz nada. Aí botava um vídeo do cara, três minutos. É cansativo. Por isso que a gente tem que trocar de posição aí também. Dá uma variada. Um faz, outra hora o outro faz. Fica três minutos que anda ali no cara. Ah, quero ver quem tem essa coxa aí. Por isso que eu tenho uma cabeceira de cama maravilhosa. Pra intercalar, entendeu? Eu mandei fazer a cabeceira da minha cama. Pegador de exercício de academia até... Eu desenhei a cabeceira da minha cama. Você não tá entendendo. Ela tem uns filetes de espelhinho pra gente dar uma olhada no que interessa. Uma iluminação que ainda tem uns filetes pra você agarrar aqui. Querido, inteligência. Mas por que que tem essas meninas que acabam não conseguindo se soltar? Ou tem essas coisas do sexo? É por causa. Vamos lá. Um, de esperar que o homem faça tudo. Ou dois, por uma falta de passar pras mulheres que, pô, você também pode ser ativa sexualmente no sexo. Você também pode ser responsável pro seu prazer. Acho que as duas coisas, né? Primeiro que a gente foi criado de uma forma onde o homem procurava. A responsabilidade da sexualidade veio muito em cima dos homens durante milênios, durante séculos. Agora a gente tá entrando numa geração que a mulherada vai, a mulherada procura. A mulherada transa só por transar. Olha que coisa maravilhosa. Vai transar porque não, só tô afim de gozar mesmo. Não, mas e me dá seu telefone? Não, não quero trocar. Eu só queria transar, só gozar. Obrigada, beijo, não me liga. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que demorou um pouquinho aí pra poder chegar nesse momento aí, né? Então, primeiro é isso. Elas não foram criadas. Falando de geração agora mesmo, eu tô com 47 anos. Na minha geração, ninguém falava sobre isso. Não tinha internet, igual o Gustavo e Nathanael tem internet aí pra mandar pergunta pra gente. Isso não era um assunto conversado dentro de casa. Então, a gente tinha meio que um lapso de informação. Aprendia na prática mesmo. Não tinha nem conteúdo pra gente procurar. O que tinha eram os livros de biologia. Não ia ir lá. A revista nova, querida, capricho. Pô, eu lembro, pra mim, a revolução que foi ver o Jairo Bauer na MTV. Ele tava na MTV, no programa dele, tinha a Penélope também. Sim. E depois ele tinha um programa na Jovem Pan que eu ouvia quando eu tinha 12, 13 anos. Eu amava, porque eu falava, meu Deus. Alguém está falando sobre isso. Alguém está falando sobre algo que eu não... Ninguém conversa comigo. E hoje em dia é mais fácil, né? É bem mais fácil. A gente tem muito mais acesso às informações aí. Mas, tá precisando, assim, uma coisa é a mulher ser ativa para ir procurar, ok. Outra coisa é se responsabilizar pela sua sexualidade. e parar que você... Eu já falei. É parar de terceirizar o orgasmo. Ah, o cara não fez isso. O cara veio. Mas tá, minha filha, o que foi que você fez? Não, mas ele que tem que fazer. Tu tá doida. O sexo é uma relação que exige pelo menos duas pessoas. A não ser que você queira fazer sozinha com seus dedinhos e tá tudo bem. Mas se você tá com uma outra pessoa, cara, tu tem que fazer a tua parte também. Então, passividade. Esperar que o outro faça por você tudo e absolutamente tudo. É uma relação que não vai dar certo. Esse povo que começa a mudo, termina calado. Tá errado. A gente tem que ter um calibre ali na relação. Dá uma gemida. Hum, é, assim, vai. Os caras também. Hum, é, isso. Sabe, um trem pra dar um norte aqui pra gente. Ô, tamo indo do jeito certo, tamo indo do jeito errado aqui também. Mas sexo envolve, necessita, gente. A gente precisa entender isso. Comunicação verbal ou não verbal. Agora, se você não tem uma comunicação verbal, se você não fala, se você não geme, se você não diz nada pro outro, e se você não se mexe, oxe, tem nem vida nesse, fica até gaga. Não tem nem vida nesse corpo. Uma reclama. Parar de reclamar, né, mulherada? E fazer a nossa parte aí também. Se você sentou fofo e reclamou, pra mim é há 10 anos de prisão. Sem habeas corpus. Não tem como. Aprenda a sentar, de repente. Porra, não, sentar fofo não dá. Aliás, já que você falou, vou falar, né? Eu tenho um e-book da sentada. Cala a boca. Juro por Deus. Eu ensino três... Falou mestres capitalismo. Não, vamos, vamos, vamos até, vamos até pra clipar aqui, ó. Cátia. Por quê? Porque o povo, as mulheres não sabem sentar. Tudo que é problema que elas não sabem fazer, eu ensino. Eu ensino 13 jeitos de sentar diferente. Não tem 13 jeitos de sentar, Cátia. Ah, tem. Não tem 13 sentas. Assim, de cabeça, eu tenho os três. Entendi. A gente muda de posição, a gente muda de angulação, a gente dá uma apertadinha do pompoarismo, a gente senta plena, a gente senta diva. Aqui, ó, sentada da diva. Como que você faz a sentada da diva? Você bota o boy sentado aqui numa cadeirinha. O boy tá sentadinho lá, beleza. Aí você vem, linda de salto, a mulherada, porque o salto facilita. Além de ser um fetiche, ele facilita a movilidade na hora da sentada. É, porque... Tem truque demais, já. Tem truque, garoto. Tem truque. O salto é pra facilitar a nossa vida e faz um efeito visual bonito. Porque no filme educativo, as moças estão peladas do quê? De salto. Efeito visual. O homem é visual. Então, faz, estimula o efeito visual masculino e ajuda a gente aí a facilitar o movimento. Então, na hora que você vai sentar de costas, aí você bota ele sentadinho, vai sentando de costas pro boy. Dá aquela apertadinha no começo. Por quê? É um movimento que se chama revirginar. A gente dá uma apertada antes da penetração, da primeira, que só pra mostrar quem é que manda na bagaça. Aí você começou aqui, entrou a cabecinha apertadinha, você senta. Relaxa. Na hora de subir, você aperta. Então, quando vai subindo, você dá aquela apertada. O cara acha que vai minha, nossa, vai arrancar aquele negócio ali agora. Mas com moderação. Então, você sobe levantando, desce relaxando. Sobe levantando, desce relaxando. Isso é uma variação. Outra variação, bota na mesma posição. Desce rebolando. Pra um lado, sobe rebolando pro outro com torção. Então, o cara acha que você tá pegando o pênis dele e fazendo uma torção. Não, você travou o movimento e mexe o quadril. Então, ele tem a sensação no pênis dele de que tá fazendo um movimento de pirocóptero. E na cama, qual que é o truque? É joelho? É bunda? É corpo? Como é que faz? Porque tem aquelas que é... Eu falo que é a sentada sedentária, né? É três que cada e para. Três que cada e para. Você tá começando a falar não, tá ficando legal. Agora eu tô... Você tá de fumar. Esse banco de vape não dá. Calma, amor. Já volto já. Você tá aqui, ó. Não, não. Vai na tua. Quer dar uma larma soltada aí na muscula? Amor, dá uma volta aqui ao redor da cama pra... Qual que é o truque? É joelho? É bunda? É costas? É tudo ao mesmo tempo. É inteligência. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, meu filho. É inteligência. Você tem que variar. Se você não tem condicionamento na academia, você vai fazer o quica-quica-roça-roça. É. Que é outra modalidade. Não precisa quicar várias vezes. É duas quicadas, duas roçadas. Duas quicadas, duas roçadas. Varia o movimento. Então, você faz duas quicadinhas, duas apertadinhas lá embaixo. Duas quicadinhas... Com polarismo salva a vida, amigo. Duas quicadinhas, duas apertadinhas lá embaixo. Cansou, inclina o corpo pra frente e joga o peso no joelho. Cansou, apoia o braço ou a mão. Só a mão no peito do cara e usa pra se levantar. Não vai enfiar o cotovelo nos peitos do cara que dói. O cotovelo dói. O cotovelo machuca. E aí, você vai intercalando. A angulação corporal vai melhorando o nosso desempenho. Porque você vai aliviando o peso da coxa. Daqui a pouco, você jogou um pouco pra frente. Daqui a pouco, você deitou. Daqui a pouco, você vira. Fica de coxa. Daqui a pouco, você faz só um pompoarismo ali mesmo. Mas tem que variar. Se você não for agachadora e levantadora de quadríceps profissional, aí a gente tem que ir intercalando realmente. Mas, pô, na hora que deu aquela engatilhada, o que dá pra fazer também? Dá pra associar informações. Por exemplo, em vez de começar já na sentada, faz um sexo oral bacana no cara antes. Vai deixando ele bastante excitado ali com o sexo oral. Quando você vê que a respiração do cara tá ficando ofegante, você senta. Aí você dá, faz ali um minuto de bombada, querido, um minuto de bombada, com a apertada aqui embaixo, depois que o cara já tá engatilhado, não tem como errar. É, reveão na Paulista, né? Histórias fobas. Não tem como dar errado essa matemática, entendeu? Não tem como dar errado. Então, Brasil, não tem mais desculpa. Esse é aquele maravilhoso que dá pra mandar esse corte, assim, ó. Não, eu tô adorando. Pro zap falar, olha que legal esse papo aqui. Não é uma indireta. Se pudesse parar de sentar fofo a partir de hoje, a gente tá... Vai ser mais feliz. Ebook dá sentada. Aliás, eu vou fazer o seguinte, me passa mais problema que eu vou arranjar uma solução capitalista pra cada um, vai. Eu tô adorando isso daqui. Eu tenho aqui um problema que é causado pelo... Pela resolução capitalista. Vamos lá. Ó, isso aqui é cabuloso porque é uma parada que tá acontecendo muito. Me conta. E a gente não conversou disso desde uma vez que a gente se falou. O Luan Cardoso perguntou, poderia abordar algo sobre o uso de Viagra, e eu vou até por aqui a Tadáfila também, por homens jovens que utilizam por pura ansiedade e insegurança? Sim, terrível isso daí, né? Meu, tá virando um... Cara, é impressionante a quantidade de moleque que eu conheço. Moleque, tô falando nem de... Cara da minha idade... Pô, eu tô com 36. Cara, cara da minha idade... Pô, a testosterona já tá começando a cair, já tem estresse, trampo, mas ainda tá numa potência boa, mas eu entendo que você tá preocupado. 20. Eu não consigo nem... Não tem justificativa de se preocupar com broxar aos 20 anos. Tem não. É ansiedade pura, né? É ansiedade pura. Porque testosterona tem. Circulação sanguínea tem. A juventude tá no talo. Então, o corpo físico... Não deu tempo desse cara estragar esse corpo aí ainda. Ele pode fumar, ele pode beber, ele pode... Não deu tempo dele fazer uma bagaça muito grande. Porque ele foi minimamente saudável. Tomar um copo d'água por dia, comer um arroz com feijão ali, gente. É isso. Coisa, realmente. Muitas vezes, dele com ele mesmo. Dos amigos com ele. Uhum. Entendeu? Porque o meio dos homens, o meio de vocês também não é fácil, não. Não, o quê? Porque um fala, eu peguei uma, o outro eu peguei duas. Aí o outro já quer ter o pau maior, eu falo, peguei três. E você tá falando de homem? É. E tem cobrança das minas também. Também. Não, ainda ia chegar nessa parte aí. Você sai com a garota da faculdade e broxa pra você ver qual que é o assunto da segunda-feira. pra ver se vão falar de alguma outra coisa. Qual é a matéria da prova? Foda-se. Porque só se a garota for muito parceira. Porque pra você virar piada é assim. No grupo de... Porque assim, broxô já tá no grupo de zap na mina. Porque também não existe esse companheirismo também do outro lado. A mulherada é... Meu cruel. É reparação histórica isso. Entendo a frustração. É isso. Entendo a frustração. Principalmente agora do cara broxô e vira as costas e vai embora e não converse, não troca. Eu entendo que pra garota também é uma coisa que, porra, peraí. Aconteceu o bagulho e me falou, mas também existe essa pressão psicológica do que não posso falhar e aí vira a bengala, né? Sim. Bengala... Não, porque a bengala sustenta aí na casa. Não, bengala não foi um bom exemplo. O que que acontece? Quando a gente é muito jovem a gente tem uma imaturidade muito grande, né? E... Usar... Eu acho muito triste. a gente usar a sexualidade pra poder se vingar do outro. Porque isso é uma vingancinha, vai, fala a verdade. Ah, amor. Falou pra todo mundo o que é isso, o que é aquilo, o que é o que é o que é o outro. Então, é uma forma de imaturidade muito grande. Sabe? É... O que que dá pra fazer aí? É porque antigamente... Por que que a gente não tinha isso? Tu sabe? Porque a gente fazia uma coisa que as pessoas hoje em dia não fazem. O que que a gente fazia antigamente que não faz hoje em dia? Namorar. Nós namorava. A gente conhecia a pessoa. A gente se inteirava da pessoa. A gente se interessava pela pessoa. a gente beijava na boca, pegava na mão, beijava na boca. Hoje em dia, mano, você nem conhece a pessoa, você já mandou uma foto nudes. Não, e outra. Outra parada muito importante também que a gente tinha e que não tem hoje. A gente tinha paz. Porque acho que a gente tava conversando esses dias numa resenha nossa aqui, tipo assim, você saia de casa, às vezes, saia sem celular, você não sabia se o mundo tava acabando ou não, o que que o Putin tá fazendo, deixou de fazer, o que que o Lula fez e não fez. Você não sabia se seus pais não sabiam se tava acontecendo em casa e tinha que chegar onde é que tava. Mas você saia desligado do mundo. E você tinha que esperar dar oito horas da noite, a hora do Jornal Nacional pra saber o que que aconteceu. Se fosse muito, muito, muito grave, tinha um... Pum, 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 pum. Então o mundo era muito mais calmo pra gente, de percepção. E quando você conhecia uma pessoa, e eu lhe, puta, falo assim por experiência, porque eu tive o prazer de viver nessa época. Você conhecia, às vezes, uma pessoa numa balada, era uma pessoa de balada, foda-se. Às vezes você vê assim, sei lá se vou ver de novo, se a gente vai beijar aqui, se ela vai passar o celular, se eu não vou ver, se a gente voltar pra casa pra gente nunca mais se ver. Porque ela faz Santa Marcelina e eu faço PUC. Eu, tipo, nunca mais se cruzar e ela nem vai saber da minha vida, nem vou saber da dela. De garotas que eu fiquei durante a faculdade que nunca mais encontrei. Mas hoje não, primeira coisa que você faz, já tem o Insta, já tem o Zap, e já tá trocando, e já sabe amiga, e já sabe tudo. Eu falo, puta, se der ruim, essa menina vai falar porque ela conhece uma amiga minha que conhece não sei o que, mas você já criou uma rede de ansiedade. E o cara acha que, e a galera acha, a gente precisa falar que a galera acha que Viagra vai ter uma super ereção. Vai ter uma ereção do Hulk, assim, o cara acha que o pau dele vai dobrar. Não, não vai dobrar, mas vai ter uma ereção. Vai ter uma ereção, ponto. Fato. Aí cadê o tesão? Cadê o desejo? Adianta tá com o pênis ereto e chegar lá na hora, se arrepender de estar ali naquele lugar, nem querer ter ido, ter uma performance de baixa qualidade. Mamado. Porque normalmente os caras fazem o que? Enxucu de cachaça a noite inteira? E aí tomam Viagra porque sabem que não vai conseguir ficar o pau duro com a quantidade de bebida que tomou, mas vai fazer um sexo completamente desregulado. Ali é nada. É. Né? Pra mim, é um tapar buraco péssimo. É melhor não ir, é melhor não fazer. No princípio, pra que a gente tem que ficar criando expectativa e gerando expectativa do outro? Ai, pode ser que eu seja retrógrada? Pode? Mas mano, vamos só namorar e beijar na boca antes, entendeu? Pra poder conhecer. E para, isso é um problema que tá ficando sério, você sabe, né? Tem muito menino novo criando uma dependência emocional dos comprimidinhos. Não é uma dependência nem física, é uma dependência emocional. Tipo, e se não tiver e se não for? E aí, deixa de ter uma ereção, acaba entrando numa questão de que ele sequer se permite ir pra uma relação sexual se o comprimido não tiver no bolso. Isso é um vício emocional. Isso tem, se começa a ficar desse jeito, não adianta ficar escutando podcast, é que não. Tem que procurar ajuda mesmo, viu? ou de um terapeuta, às vezes até de psiquiatra, e por quê? Porque já começa a mexer com as coisas dentro da cabeça. E cara, tu é jovem, tu é novo. Se os exames de sangue estão ok, o corpo está ok, cara, vai dar tudo certo. Faz os exercícios da ginástica, a gente é de verdade masculina aí, porque a questão do físico, os exercícios resolvem. Aí a gente precisa trabalhar o quê? O emocional, a ansiedade. Mas é isso, gente, volta a namorar e tem a autenticidade para dizer não. Ah, os caras estão precisando dizer uns não também para a mulherada de vez em quando, entendeu? É que hoje é tudo muito fácil. É muito. Hoje é tipo... Aquele negócio de cardápio de gente. Hoje está assim, ah, quero emagrecer, toma bomba. As pessoas estão na geração pílula. Tem pílula para ansiedade, tem pílula para depressão, tem pílula para amagrecer, tem pílula para engordar, tem pílula para crescer, tem pílula para o pinto ficar duro, tem pílula para tudo, gente. É isso. E aí, cadê o desenvolvimento, o conhecimento de si mesmo? É isso. Daqui a pouco você está precisando tomar pílula para parar de tomar pílula. Conheço. Conheço gente que está exatamente nesse ponto. Aproveitando que está mais ou menos no mesmo tópico, o José Sidney deu uma aqui que é excelente. Manda. Qual é a duração ideal de um bom sexo? Aquele onde todo mundo sai satisfeito. E aí, a gente não vai ter tempo de relógio para isso. Pode ser que naquele dia você estava só afim de dar uma rapidinha. Porra, uma rapidinha no meio do expediente, aquela que você pega ali daquela levantada de saia bem ali, apimbada e volta. Ninguém nem ficou sabendo o que tu foi fazer ali. É isso. Porra, sensacional. No canto da balada. Avelinos no Guarujá. Deixa para lá. Cinco minutos ali, está todo mundo feliz, satisfeito, entendeu? Porra, sensacional. Tem dia que tu está com tempo. tem dia que dá tempo de fazer jantazinho, de mandar flor, de falar palavras românticas. Tem dia que dá tempo de assistir filme na Netflix, nem qualquer outra de filme aí. Mas dá tempo. Depois, a gente vai, come um pouquinho. Se é do casal, entendeu? E aí, a gente precisa entender como que esse casal se relaciona agora. Tempo. O que é um tempo? Tempo não tem nada a ver com qualidade. Eu posso passar 30 minutos e ser horrível. A mulher está bem aqui assim, lixando a unha e o cara e ela está aqui nossa senhora, quis fazer a unha essa semana aqui. O cara e a mulher está com a cabeça em narna. Ficou meia hora. Vai dizer que foi bom? Uma bosta isso. Uma bosta. Então, esteja presente. Agora, qual que é o tempo médio? Isso eu consigo te trazer dados, porque aí é estudo. tempo de duração de uma relação sexual, porque aí tem estudo que fala das médias de todos os lugares do mundo. Três minutos. Não, quanto mais para o Oriente, isso é um fato, menores as relações sexuais. E aí, a gente fala de intercurso. O que é o intercurso? A primeira bombada até a última bombada. Não tem beijo na boca, carinho para eliminar, depois ficou conversando, não tem nada disso. Quatro minutos. É de bombada a bombada. Para lá é um pouco menos. Qual que é a média? Para o Oriente, lá vai dando um minuto e quarenta e sete. Um minuto e quarenta e sete? É. Tem, tem, tem parte. O monte do zap. É. O monte do zap, hein. Mas aqui no Brasil, é que aí a gente, quando a gente fala assim, nossa, o Brasil está entre uma das melhores médias mundiais aí. Está em quanto? Sete a oito minutos. Mas o cara é um maratonista. Esse é um podcast. já, isso é um guerreiro. O que é isso? Não, sete minutos no podcast aí vai dar um cortezinho só, vai. O máximo um cortezinho, vai. Está a galera que fala, passou de dois minutos é podcast. Não, gente, não, não. Fica, meu coração começa a dar um tic-tac aqui dentro, aqui assim, não vem, ó. Não vem que esse sexo pipoca de micro-ondas para cima daí. Três minutos, botando no micro-onda, puf, estourou a pipoca, acabou, não. Mas tem um ponto que eu acho interessante que você passou rapidinho, mas que é muito legal da gente reforçar quando a gente está falando de duração, que é o bagulho do, o sexo, ele não está comprimido só em penetração e naquilo que está rolando durante o casal. É muito importante o cara saber que a transa dele da noite vai começar no instante em que ele mandar a mensagem para a garota sair. É isso. É tipo, como é que vai ser essa mensagem? Pô, vamos sair para jantar uma coisinha, pegar um cineminha, depois se curtir um pouco, já passa uma mensagem. O jeito como você passa na casa dela, como é que está o seu carro, como é que está o seu perfume, como você se arrumou, como você trata ela, o que vocês conversam no jantar, o beijinho que você dá no cinema, o carinho, a atenção, as mensagens ao longo da semana de puta, estou com saudades, que vontade de te ver, como eu estou afim. E eu falo muito isso pela relação que eu tenho com a minha namorada, porra, a gente se vê muito pouco porque a gente mora muito longe. Então, tipo, a semana inteira a gente namora com mensagem, pô, estou com saudades, estou afim de te ver, putz, estava aqui pensando em você e tudo mais. Tudo isso é uma construção da gente se encontrar no final de semana. Sim. Só que o cara acha que é o... Aí, Carla, bora ver Shazam 2. Não, é assim. Depois passar lá em casa, tomar a vara, não dá. Ai, vou morrer aqui. Vou ressurgir da treva. É tipo assim, ó. Bora se trombar ali na esquina. Pica. Nossa, excelente. E aí, vamos... Bora se trombar. Se trombar. Quem é que se tromba, pelo amor de... Quem que se tromba? Ali na esquina. Aí eu não sei o que é pior. O cara que manda uma mensagem dessa ou a mulher que aceita uma mensagem dessa. Bora. Ai. É. Como? É forte. Sabe? Mas se vocês querem se trombar, se tromba. Porque também cada um que se... Ah, cada um tem os seus problemas. Entendeu? Mas acho que o problema é que assim, às vezes, você se encontra, você pode ter uma trança de 10 minutos... De qualidade. Exato. A parceira chegou lá, o cara chegou lá, ou ela chegou e o cara não, ou o cara chegou e ela não, mas os dois estão tipo, putz, que experiência gostosa, como é gostoso, da hora, incrível e tá bem. Mas tudo é uma construção. É óbvio. Entendeu? Não adianta achar que eu duro... Duas horas e que isso vai fazer de você o pica das galáxias. Não vai, velho. Não vai. Eu conheço um monte de mulher que tem nem paciência pra isso. Eu mesmo falo, tem uns boletos pra pagar, não, gente? Sabe o tanto de conta em reunião que eu faço em duas horas? Vamos trabalhar aqui, ó, na eficiência. Óbvio que tem dia que a gente tá afim aquela viagem que você faz de final de semana, de lua de mel, fora de tempo, que você tá afim só de fazer isso. Faz só isso, que você saiu ali pra isso. Final de semana só pra curtir. Ah, e aí você tá mó de manhã, não é mó de tarde, não é mó de noite. Aí você tirou o final de semana pra isso, ou um dia pra isso, sei lá o quê. Agora vai dizer pra mim que todo dia, duas horas por dia. Ah, meu amigo. Ah, bora arranjar uns boletos aí pra pagar, que tá precisando aí, entendeu? Ó, vai. Casa perfeita com a pergunta do B. Do B? O B mandou o seguinte. Então, na contramão da maioria dos caras, eu queria saber como lidar com a ejaculação tardia, porque pode se tornar um problema principalmente quando a parceira começa a se questionar sobre a capacidade de dar prazer ao parceiro. Nossa, B. Isso tá aumentando demais, hein? Sensacional a pergunta dele. Sensacional. Porque é isso que a gente tava falando. não é porque durou duas horas... Que é bom. Que é bom. Nem pro cara e nem pra mina. Não. E outra, a mulher... Gente, a gente não tem, consegue manter duas horas de lubrificação. Por mais que você parecita, 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 é... Fisiologicamente, tô falando de fisiologia humana, e outro tecido da vagina e o tecido do pênis é um tecido fino, é uma pele fina. Fica duas horas. Vai esfolar aquele negócio. Ali, gente... Duas horas, enhanhando ali, vai ficar da cor daquela jaqueta ali, meu filho. Entendeu? Da cor desse tênis aqui, assim, ó. Na hora que termina o negócio. A pele tá sensível. Então, o que que acontece com a ejaculação tardia? Ela chega a acometer até 5% da população masculina. É um índice mais baixo aí. Então, 5% dos homens é acometido por ejaculação tardia. O que a gente tem disso tudo hoje? E o que que é isso? Repete a frase dele que eu vou te dizer onde que tá a sabedoria dessa frase. É, porque pode se tornar um problema principalmente quando a parceira começa a se questionar sobre a capacidade de dar prazer ao parceiro. quando tem uma relação que o sexo é tardio geralmente, perdão, que a ejaculação é tardia. Geralmente, geralmente, a grande maioria das vezes a mulher traz a culpa pra ela. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sei fazer direito. Eu não dou prazer pra ele. Ele não me ama. Ele não gosta de mim. Kátia, onde que eu posso melhorar? Kátia, qual é o meu problema? Hein? Vamos aqui. O problema não é seu. Sabe aquela frase? Cada um com seus problemas? É exatamente isso. A gente tem que se responsabilizar pelo nosso corpinho. É óbvio que eu não estou querendo dizer se é um problema do cara. Você não tá gozando do problema seu. Não é isso. Não é isso. Quando a gente tem alguma dificuldade na sexualidade, a dificuldade é do casal. Não adianta a gente falar assim aí, seu pau mole. Vai e sai e larga o cara lá com um problema de uma disfunção. Não, é do casal. Ou a mulher, quando ela tem um problema de vaginismo, que é quando a vagina é muito apertada e aí dói pra ter relação todas as vezes. O cara fala, sua fresca. Toda hora é essa frescura. Não. Não é assim. Se a gente tá junto, a gente tem que resolver aquilo ali juntos. Agora, a gente não pode se responsabilizar pela anatomia e fisiologia do outro. A gente tem que estar junto pra ajudar. Então, num caso de vaginismo, o cara tem que ter paciência, vai lá fazer a fisioterapia, vai fazer os exercícios pélvicos, vai aprender a relaxar essa parceira com o dedo, vai estimular mais, tem todo um acompanhamento. No caso da ejaculação tardia, é do mesmo jeito. A mulherada tem que parar de se culpar. Não tem nada a ver com a relação, porque isso vai afastando o casal. Porque aí a mulher pensa, ah, eu não sou boa pra ele. Aí começa a botar um monte de pilha na cabeça do cara que já tem uma condição de ejaculação tardícia, uma condição que a gente consegue resolver de duas formas, já digo como, mas aí esse afastamento emocional acaba piorando a situação. A gente acaba botando mais um problema onde não existe. Entende? É igual no vaginismo. Por isso que você falou, é uma coisa que acontece muito com quem brocha ou quem tem ejaculação precoce, que é o famoso... O cara sabe que brocha, ele sabe que tem ejaculação precoce, então ele chega na situação pensando que eu não posso brochar, não posso ter ejaculação precoce, e ele acaba tendo ejaculação precoce, acaba brochando porque ele tá preocupado em não ter. Exatamente. Entendeu? E aí joga a culpa pra mulher, porque quando é assim, geralmente joga. É porque você é gostosa demais, porque você é boa demais. Mas às vezes é. Você é... A primeira vez. A segunda vez que você sai com a mesma gostosa lá, continua gostosa do mesmo jeito, a primeira? A terceira vez, a quarta, a quinta, a sexta? A gostosa ela é gostosa. Não dá pra dizer. Porra, mas eu sei que eu sou gostosa. E aí, como é que faz? Então, essa é uma questão do casal. E aí, na ejaculação, tardia, tanto na tardia quanto na precoce, tá? Primeira coisa, fazer os exercícios do assoalho pélvico. Por quê? O homem, quando ele tem o domínio da própria musculatura, presta atenção, vou repetir a palavra, domínio da própria musculatura, ele consegue controlar a parte física. Então, tem um exercício, por exemplo, que eu passo, que é um exercício masturbatório, pro cara entender tanto, ele funciona muito pra os homens que têm ejaculação precoce. Tá. Pro cara aprender o tempo de não retorno. Porque tu é homem, tu vai entender. O cara, ele vai, quando ele tá ou se masturbando, ou quando ele tá tendo uma relação sexual, você sabe que tem um momento que se você parar, você consegue voltar. Você para, muda de posição, dá aquela respirada, que aí você ganha um gás pra mais alguns minutos. Se passar daquele minuto específico que eu chamo de ponto de não retorno, já era, meu amigo. A porra, ela não introjeta. Se ela chegou ali naquela pontinha, ela tem que sair. O que que acontece? Então, eu ensino um exercício masturbatório que o homem, ele vai fazendo um exercício, começa primeiro a seco, depois ele vai fazer no banho com a mão mais lubrificada, depois ele vai fazer, pede pra parceria poder fazer o exercício, pra poder ir treinando esse tempo e ir atrasando esse tempo de ejaculação. Mas primeiro tem que começar o controle dele. Quando a ejaculação é tardia, é muito interessante ele também fazer o treino, mas esse exercício masturbatório já não é indicado. Por quê? Geralmente, os homens que têm ejaculação tardia, eles aprenderam e se acostumaram a se masturbar de um jeito. E aí, quando ele vai pra relação na hora da penetração, se o estímulo não for exatamente da mesma forma, ele não consegue ejacular. Mas como é que reseta isso? Duas formas. Primeiro, através do exercício físico, e aí é como eu falei, não adianta fazer a masturbação nesse caso. Ele tem que fazer apenas os exercícios sem o contato da mão, porque ele tem que dessensibilizar o pênis, ele tem que destreinar. O dele não vai ser o masturbatório, o dele vai ser um exercício na glande pra diminuir a sensibilidade. E fazer terapia tântrica, massagem tântrica. Mas aí, entendam uma coisa, gente, massagem tântrica é terapia, não é massagem com final feliz. São duas coisas muito distintas. procurar um profissional realmente que trabalhe com terapia tântrica, com a massagem tântrica pra essa liberação orgástica, e aí tem que fazer essa liberação, porque esse orgasmo ele tá sempre demorando a acontecer, então tem que haver essa liberação orgástica, e aí geralmente depois o homem consegue ir tendo essa ejaculação mais rápido. ainda na mesma linha, você vai ver que tem bem nessa mesma linha mesmo. Eu conheço uma galera de reclamação, já passei por isso, mas é uma reclamação constante, de caras também que não conseguem ejacular de camisinha. Tem alguma relação ou não? O que que acontece? Na nossa época, a gente é um bom exemplo pra isso. A gente veio de uma geração aonde a AIDS, a gente falava HIV, na época falava morreu de AIDS, era o que a gente falava, e nós vimos muitos dos nossos artistas virem a óbito aí por conta do HIV, não é? Então na nossa geração foi enfiado na nossa cabeça por medo e pânico que a gente não podia transar sem preservativo, não podia, e a gente acostumou, e todo mundo transava de camisinha e todo mundo gozava perfeitamente, hoje em dia, como tá tudo muito controlado, eu, as pessoas, elas estão perdendo essa, como direi, sabedoria de usar o preservativo, porque a gente o nome preservativo tá falando, ele preserva, preserva o que? A nossa saúde, quando a gente usa preservativo, a gente tá evitando milhares de doenças sexualmente transmissíveis, ainda evita de engravidar os outros sem querer, entendeu? Mas aí não usa, não usa, não, não, no meu é no pelo, no pelo, no pelo, no pelo, mas não é no pelo, é doido, tem que ir fazendo um exercício do próprio homem e se masturbando com o preservativo, porque tudo é uma questão de sensibilidade, tudo é uma questão de sensibilidade, é óbvio que ele está acostumado a não usar o preservativo, quando vai utilizar, ele mesmo já bota na cabeça dele, ah, não vai ser a mesma coisa, isso aqui é igual chupar bala com papel, não vou ter a mesma sensibilidade, ah, fala sério, um canal vaginal, um canal anal, é, tá, no sexo oral não vai ser a mesma coisa, posso até concordar que realmente a sensibilidade da língua direto no pênis, ela é bem mais interessante do que com o preservativo, agora, num sexo vaginal ou num sexo anal, principalmente, se você pega uma parceira pomparista, igual a que você teve, que a mulher consegue fazer e acontecer com a vagina, tu acha mesmo que é um preservativo que vai atrapalhar essa penetração? Não vai de forma alguma, e aí a gente volta no aspecto que nós já falamos, que é a questão emocional, a questão da ansiedade, então o cara já coloca no preservativo a responsabilidade pela broxidão dele, pela não sensibilidade dele, e a gente sabe que a indústria do preservativo tem os preservativos skin, que são aqueles skin touch, aqueles mais finos, que aumentam a sensibilidade, usa desse daí, tem preservativos de tamanhos diferentes, tem preservativo que ajuda na ereção com retardante, tem de todos os modelos aí hoje em dia, mas é mais uma questão emocional de já botar no preservativo ali, essa questão do ah, eu vou broxar, o ah de que não vai ser bom, isso aí é uma coisa que tá dentro da cabeça do cara, e tem a questão dele não ter experimentado mesmo, então a minha dica é, começa a se masturbar com o preservativo, pra na hora que chegar lá com a parceira, você já saber como é que é a sensação. Boa, acho que é um, sempre bom. a que conclusão chegamos? Ansiedade, né? Não é. O problema não tá no pau, o problema tá na cabeça, de cima. É a cabeça errada, né? É, tá pensando com a cabeça errada, tá pensando com a cabeça errada, tem que pensar com a cabeça errada, de cima, relaxa. Ó, o Kelvin, tem uma pergunta, eu vou segurar do Kelvin, o segundo eu vou pro Davi. Bora, Davi. Também tem a ver com ansiedade. Hum. O Davi perguntou pra gente, hum, eu quero saber como contar seus fetiches pra parceira. Hum, boa, Davi. Pô, porque se daí você chegar na sua namorada ali e falar, amor, queria fazer uma coisa diferente com você, ela, hum, tu conhece o Casemiro? Trouxe esse oclinhos aqui, esse enchilete de barriga, essa camisa do Vasco, você veste pra mim? É um... É um fetiche. É um fetiche. Cada um tem o seu, entendeu? Ih, meteu essa? Vamos lá. Oi. Ó, a sua frase, ela já começou do jeito certo. Você falou, amor. Se é amor, você já pressupõe uma intimidade nesse casal aí. Tá tudo bem, Davi. O que a gente espera é que um casal tenha intimidade. Hum, né? Agora, não dá pra você, igual eu recebo muito, cara, mas eu recebo muito. Primeiro encontro, o cara tá saindo com a mina a primeira vez, aí o cara fala assim, tem como você botar aquele rabo de coelho, ali, esse plugue anal aqui, assim, é que eu tenho um fetiche. Mano, é o primeiro. Vai com calma, entendeu? Aí, cara, ela trouxe um cintaralho. É, sabe, no primeiro rolê, assim, sabe? Por exemplo, tem baladas específicas pra fetiches. Tá tudo bem. Todo mundo já sabe ali que os acordos são feitos na porta. Na porta. Ó, daqui pra frente é assim, você vai querer, não vai querer. Você quer pulseirinha branca, vermelha, preta, azul, cada pulseirinha diz o que que pode, o que que é que não pode. Tá ali pra isso. Acho que a Tui e o Biel fazem, né, algumas. Não sei se você chegou a conhecer eles. Eu conheço eles, mas não, faz tempo que eu não acompanho. Eles fazem as festinhas liberais deles lá. Pronto, mas é tudo combinado. É, é. Tá tudo combinado, quem vai já sabe do acordo, já libera os fetiches, as fantasias. Então tem os locais. Agora, você nunca viu a pessoa na vida, pegou ali na balada, falou assim, nossa, eu queria que você enfiasse esse Jordan aqui no meu... Vamos com calma, vamos com calma aí, entendeu? Então acho que tem fetiches que a gente, que são mais tranquilos, aí, ah, botar uma roupinha de couro, ah, me chama disso, me chama daquilo, beleza. Agora tem coisas que eu, eu, Kátia, né, e aí é uma concepção minha, eu acho que elas já exigem um pouco mais de intimidade. E intimidade é isso, é você ter intimidade pra você pedir o óculos do Casimir, o Casimir não fui eu, foi ele. Tá? Pra você ir embora aí na tua fantasia. E outra, o outro tem o direito de dizer não. Fala, não, mas isso aqui não dá pra mim. Por exemplo, um muito tranquilo, eu recebi outro dia um desse. A menina mandou uma mensagem assim, Kátia, meu marido, ela era casada, adora pé. Tá. Tranquilo. Tranquilo. Leve, leve. Leve. Leve, Kátia. Primeiro encontro. Ai, posso lamber os seus dedinhos. Tranquilo. De boa? Vai indo aí. Tranquilazo. Daqui a pouco ele, não, é que eu queria que você transasse só de salto. Tranquilo. Tranquilo também. Top. Não, é que eu queria que você me masturbasse com os pés. Pip, 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 já um pouquinho, mas... Outro dia, teve uma festa na casa dela e por conta aí da pandemia, os sapatos foram ficando do lado de fora. Daqui a pouco o cara tá de quatro no tapete da sala, da entrada da casa, cheirando o sapato, pip, das visitas todas. Pip, 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 e se masturbando no hall de entrada da casa. Não, pô, não dá. com o sapato da velita. não dá. Não dá, não dá. No meu Jordan. Tá vendo? Sabe o que tu tá listando? Um Jordan 4. Jordan. Leonardo, o Sui. O meu Jordan Preto, imagina, irmão. Imagina. Eu volto, ele tá melado. Imagina. Tá galado, nossa. Com uma porra que não é sua. Eu arranjaria um problema nessa casa. Eu sairia, perderia o réu primário nisso aí. E aí ela veio, né, falou assim, como que eu falo com ele. Porque é isso, as pessoas têm os seus limites. Porra. Jordan é pesada. Não. Isso é um bem excelente. Ficou nervoso. O famoso amor. Limite. Tu sabe quanto custa um Jordan 4, um Scar Pants, sabe? New Balance 550. Da minha vizinha. De suede. Não é fácil de limpar. Não sai. Ai, que onosa. Imagina se grudar, não sai. Tem um negócio aqui. Mas eu acho que o rolê do fetiche é muito também de... Às vezes você precisa jogar meio que no ar. Solta a informação. Não, não. Pô, Cátia, tu viu o bagulho aí dos caras que faz troca de casal? É. É. O Pedro do financeiro falou que maneira a esposa dele vai na casa de swing. O que que você acha? O que que eu acho que... Não, o que que você acha o Pedro? É. O Pedro. Não sou eu, é o Pedro. É, tá solto. E vai indo? Tá solto. É, viu o que ela fala? Não. É tipo relacionamento aberto, sabe? Relacionamento, você fala, pô, um amigo meu tem relacionamento aberto. O que que você... Porque você já sabe um pouco da leitura da outra pessoa. É isso. Puta bagulho de gente sem moral, pecadora, que vai pro inferno. Não, mas vamos conhecer melhor. O casal, às vezes, eles são super gente boa e vai... E aí você vai traçar a sua abordagem daí, né? É isso. Acho que é o... Conhecer onde você tá pisando. Lembra lá no amor? Amor? O amor, ele exige me intimidar. Agora, você nunca viu a pessoa, a pessoa vai querer pegar seu Jordan, cara. Não dá. Então, eu acho que o fetiche, ele tem muito isso. Ele vai... Tem uns que são super de boas. Tranquilo. Mas... E o que que é o problema do fetiche? E aí a gente precisa... Crime. É. Esse é um problema. É. Mas antes desse. Esse daí, eu vou nem comentar isso daí. Eu não vou nem comentar. Parar na delegacia de crimes digitais, na área da família. Não, esse aí eu não vou nem entrar, que é o mínimo, né? Da alfabetização humana é não cometê-los aí. O problema é que a pessoa, ela vai criando um vício naquilo ali. E aí ela só consegue se excitar se tiver aquele fetiche em questão. Então, ela vai perdendo o equilíbrio. Por exemplo, vou te dizer um vício muito comum hoje em dia. A gente já falou de um hoje. O vício dos comprimidinhos aí, dos remedinhos. Isso é vício. Não é físico. É emocional. Qual que é o problema do vício? Ele tem a substância química, mas aí os comprimidos, eles não conseguem causar essa dependência química, os azulzinhos aí que a gente tá falando, mas ele causa dependência emocional. E a dependência emocional, ela é muito mais difícil de você se livrar. Num fetiche, é a mesma coisa. Então, vamos supor, a pessoa começa com fetiche de roupa de couro. Tá. Beleza. Até aí tudo bem. Quando é o problema? É se não tiver a roupa de couro, eu não consigo me excitar de jeito nenhum. Começa a virar uma dependência. É uma condição. Se não tiver, não consigo me excitar. Então, não é mais o sexo. É a condição que vem ligada com o sexo. E aí, essas pessoas, elas precisam ajuda. E a ajuda é emocional. Porque, às vezes, ela não está identificando que ela está entrando num padrão de vício. E qual que é o problema? É que uma vez que você entra num padrão de vício, é muito mais fácil você se viciar em outras coisas. E vício pode ser em trabalho. Vício pode ser em medicação. Vício pode ser em diversas coisas. Então, é uma porta para a gente ficar num estado de alerta. Tem uma aqui, do Kelvin, que a gente vai dar uma adaptada. Mas é boa, tá? Tá. Kátia e Edson, gostaria de saber de cada um quais as top 5 posições. E aí, ele falou para estimular o clitóris. Mas acho que a gente pode tirar o clitóris da equação. Grato pela atenção, estou ansioso por esse podcast. Opa! Posições, Kátia. Qual que você acha que é as posições sexuais assim que são matadoras? Ah, essa daí para o clitóris mesmo, cara, é muito sensacional quando a mulher vem sentada por cima de frente. Mousa cavalgada. É, de frente, que a cavalgada pode ser de costas, pode ser... Cavalgada invertida, com a boa invertida. Pode também, né? Mas a de frente, ela é boa por quê? Porque o clitóris vai roçar no ossinho do pubis ali, aquele que a gente falou no comecinho, entendeu? Então, a mulher dá aquela inclinadinha assim para frente, é bem gostoso. Se é uma cavalgada invertida, se está de costas, acho bem interessante quando o cara toca a mulher aqui na frente, ou então ela mesmo se toca ou usa um brinquedinho ali. Uma membrana de frente, você ainda consegue, às vezes, estar com a sua parceira encaixada aqui e fazer um estímulo nela enquanto ela está aqui. É uma masturbação com penetração, né? É, mas aí ela não pode estar inclinada para frente. Ela tem que estar mais retinha, ela tem que estar a ângulo bem 90 graus. Se ela inclinar para frente, ela roça no ossinho. Se ela ficar assim, a gente vai com o dedinho. Mas essa é uma variação legal, que às vezes a garota está lá, você só... Um carinhozinho no peitinho aqui, mas eu vou mostrar uma coisa para você aqui com o dedinho aqui. Polvo. Porque ela vai estar com o estímulo aqui, com a penetração, com o clitóris. Putz, aí você fez um show. Top, sensacional. Sabe uma posição que eu acho que é subvalorizada? Qual? De ladinho. Hum, fofo. Sabe por quê? Hum? Principalmente por causa da parte do clitóris. Hum? Porque você consegue fazer uma estimulação clitoriana na parceira. A parceira pode se fazer estimulação clitoriana, ela consegue usar um vibrador, se ela quiser, e você ainda consegue estar numa posição que é menos desgastante fisicamente. Para ambos? Para ambos. E tem uma questão de conexão boquinha no ouvido, respiração no cangote, que eu acho que é muito pouco valorizada. Boa. E a penetração de ladinho, eu indico muito ela quando está gravidinha. Ah, porra, imagina. Né? Porque quando está gravidinha, há umas certas limitações aí. Certas? Bom, tem umas certas limitações. Mas a penetração de ladinho para quem está grávida é sensacional aí, principalmente do ladinho esquerdo de novo, né? Porque aí a gente entra numa questão mais anatômica ali da veia, cava inferior. Então, de ladinho é bom para a gravidinha e de ladinho é bom também para quando você tem um parceiro que tem um pênis muito grande. Porque pode ser desconfortável para a parceira, né? Quando tem um pênis muito grande. E quando é de lado, o segredo é você deixa a perna de baixo esticada e a de cima dobrada, porque aí você consegue regular a angulação do seu corpo. Então, está incomodando muito, você joga o corpinho mais para frente para dar aquela afastadinha estratégica ali embaixo. Tem a penetração, mas não pode te incomodar, né? Porque se doer não vale a pena. É. Que outra posição você acha que vale a pena dar? É clássica, né? De quatro apoios aí. Mas aí vai depender muito também do período que a gente está no mês. E isso é uma coisa que é muito difícil para os homens entenderem. É muito complicado. Porque tem dia que a gente quer muito, tem dia que não quer, porque quando a gente está perto da menstruação, o colo do útero desce. Então, o canal vaginal diminui mesmo de tamanho. E aí você fala assim, mas meu pau não cresceu, por que que é que hoje está doendo? Não é que o pênis cresce? Não, não cresce. Mas o canal vaginal diminui, porque o colo do útero desce. Ou então, quando essa mulher está muito, está no período fértil ali também, que ela está com os hormônios, mas... também dá uma descidinha ali no colo. Só que nessa época tem mais muco. Então, a penetração fica mais interessante ali naquele momento. Mas uma penetração de quatro aí... É... Não dá para morrer sem experimentar, entendeu? E aí eu quero deixar aqui claro da posição mais superestimada que existe, que é o 69. É superestimadíssima, né? Superestimada. Ah não, vamos botar as nossas opiniões não mesmo. Não, sei lá, sei lá. 69, vamos lá. Primeiro... É... Curiosa fiquei. Depende muito também da diferença de altura entre parceiros, que às vezes fica uma angulação completamente escrota. O cara de dois metros, o cara de um metro e meio. Não alcança, gente. Tem que ficar meio dobradinho. Como é que faz? Estou trazendo o pescoço, uma posição de jiu-jitsu, assim. Como que faz? Outra coisa, que acho que é o principal. O foco. Porque assim, quando está muito bom, não sei você, mas sabe você que dá uma curtida? Cara, isso está muito bom, velho. É sempre que está caralho que eu parei. Eu tenho que voltar aqui. Tenho que voltar aqui com supervalorizado. Compartilho do seu sentimento. Eu acho o 69 supervalorizado aí também. Ou dá ou recebe. Preciso de foco aqui nesse momento, que eu gosto de fazer bem feito e receber bem feito. Quando você está lá na hora dos dois, o negócio está ficando bom. Eu concordo, mas tem uma dica legal. A galera faz 69 errado. Pô... Aqui a gente achou uma pepita de ouro, hein, Léo? Pô, aqui... Essa frase é boa. É, a galera faz 69 errado. Tá. Como que geralmente é o 69? um embaixo e o outro por cima. Certo? Certo? É isso mesmo? Não estou viajando. Normalmente é o que a galera faz. Tá errado. Por quê? Se o cara vem por cima, ele mata a gente, mano. Ele fica aquele negócio... Morre engasgada, mulher. Que não tem... Petróleo, né? Não, não tem como você empurrar um homem de 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos de cima da gente. Vai dar errado. Aí geralmente o homem fica por baixo e a mulher fica em cima. Então, se for fazer, faz desse jeito, menos pior. O melhor jeito de fazer o 69 é de lado. porque ninguém engasga ninguém. Ninguém afoga ninguém ali de ladinho. Entendeu? E dá pra você puxar a cabeça na hora que precisa. Dá pra você respirar que às vezes a mulher também vai dando uma xerecada na cara do cara ali. O cara vai afogando ali assim também. Então, de ladinho você tem pra onde jogar o pescoço aqui pra trás. Salva vidas essa informação. Salva vidas. Mas eu acho... Nossa, eu tenho na sessão pra fazer o meu nome. Sabe, você tem aquela... Você quer muito? Sabe, você serve... Você quer muito? Sabe, você... E outro dia eu tava fazendo a minha peça de teatro. Eu tenho uma peça que chamam O que pode dar errado na cama. Aliás, você ainda não foi me assistir, né? Preciso ir. Cara, quando eu vier a São Paulo eu vou te avisar. Por favor, me avisa. Eu quero ir. O que pode dar errado na cama e aí eu ensino, falo diversos assuntos. Se no finalzinho eu faço um quadro que chama o Kátia Responde. Que é o mesmo quadro que eu tenho lá no YouTube que a galera manda a pergunta. É isso que a gente tá fazendo aqui. A galera vai mandando a pergunta e eu vou respondendo. Maravilha. E aí eu fiz um desse. Foi em... Não lembro se foi em Natal ou se foi em Fortaleza. Foi uma das duas cidades. Eu sei que eu tava lá no Nordeste. Aí alguém mandou a pergunta. E a galera manda a pergunta mesmo. Eu boto o número do WhatsApp e eles mandam e a gente vai selecionando. A gente, assim, enquanto eu tô fazendo a peça o pessoal da produção seleciona. Então eu abro sem saber quais são as perguntas. Isso é que é o sensacional. É a melhor coisa. Melhor coisa. Aí teve uma pessoa que perguntou assim. Kátia, você sabe como faz a posição 71? E aí, Léo? Caralho, 71? O Léo é um homem sábio. Vai, Léo. Ele tem a sabedoria oriental e a sabedoria das ruas. Pensa, pensa. O negão japonês. Eita, como é que é? Agora eu fiquei curiosa aqui. Ô, Léo! Léo me despertou uma curiosidade aqui agora. E eu sou muito visual. Um negão japonês. Mano! Tem que fazer uma auditoria ali, né? Não, não posso. Não posso fazer auditoria. Mas fiquei menino. Depois eu não vou conversar aí, Léo. É o negócio. Ficou no meio do que? Como que é isso, gente? Enfim. Posição 71. Faz ideia como é que seja? Tô pensando num 7 e num 1. Ah. Não sei. É um 69. Um com o D no cu do outro. Aprendi essa, cara. Bota um mais uma aí. Ah, meu Deus do céu. Sabe quem me mandou uma dessas uma vez? É, sim. O glorioso MC Catra. Pronto. Eu fui uma vez no prêmio Sexy Hot. Que premiava. Talvez o Catra lá e fui tirar uma foto com o Catra. Porra. Como não, né? Caramba, de encontrar o Catra. Vamos tirar foto com o Catra. O Catra... Tira foto, faz assim, filho. Faz assim. Cá, cá, cá. A gente esquece. Ele é o sinal do avatar. É o sinal do avatar? É. Você assistiu o avatar? Que o cara conectava a coisa no bichinho e tudo mais. Ué? Duas na xeré com um no cu. Só que é o Catra. Duas na xeré com um no cu. Cá, cá. E tem uma foto minha fazendo assim com o Catra. Obviamente. Obviamente. Que eu tive que tirar essa foto. Essa outra história aleatória é completamente gratuita minha. Que eu fui num prêmio de filme pornô e entrumbi o Catra. É isso. Vamos aqui nas nossas derradeiras, Catra. Ah, bora. Ó. Tem o que? Não é o Patrick. Boa pergunta. Manda. Catra, como chamar a garota pra transar? Acho que todo mundo quer dicas na hora do sexo, mas eu tenho dúvidas em como eu chamo a garota, sabe? É tia Catra esse daí também. É tia Catra. É tia Catra. É muito tia Catra. Vem tia Catra. Muito tia Catra. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá. Qual é o nome dele? Não é o Patrick, o Nick dele. Não é o Patrick. Tá bom. Não é o Patrick. É cada uma. Vamos lá, boy. Não precisa chamar. Entendeu? Muito bom. O que essa geração tem que aprender é isso. Você não chama ninguém. Você só vai. Entendeu? Cara, acho que você vai mandar um Google Agenda. Fala, ó. Terça às 10. Santo. Tá de boa. Tá tranquilo? Vamos fazer o quê hoje? Entendeu? É uma coisa que vai acontecer, que vai fluir. E outra? É das duas uma. Ô, você manda. Mina, seguinte. Eu tava afim só de dar uma hoje mesmo. Tô com o espaço aqui na agenda. Tá afim? Acho que não é o caso do não é Patrick. Não é. Ele não estaria fazendo esse tipo de pergunta. Aí, né? Ô, mano. Vai na clássica aí. Bora assistir um filminho. Nunca falhou, cara. Você é... O que aconteceu? Que isso sempre funcionou na nossa época. Sempre deu certo. Mano, é que não sai pra mim na Netflix, mas o meu clássico é... Puta, passei no alocador, aluguei uns DVDs. Tu quer ver aqui o novo do Vin Diesel? Triple X. Pronto. O que aconteceu? Que o povo não faz mais isso. Era muito mais legal na nossa época. Não tinha oi sumido na nossa época, né? Não tinha. Eu acho que tem uma coisa que as pessoas não... Principalmente jovem, que tá ansioso, não pega no ar, Kátia. Que sexo acontece. É isso. Sexo acontece. Cara, pô. As melhores trunas da minha vida... Era sabe coisa que eu tava de bobeira... Fazer nada. Fazer nada. E tava, sei lá, vendo filme, ou no sofá da sala, ou no carro na estrada. Sabe coisa que você tá tipo... Hum... Aí você para pra dar um beijo, aí o beijo... Hum... Esse beijo tá... Tá bom, né? Assim... Hum... Aí acontece alguma coisa, tipo, na balada, se tu conhece alguém, conversa, começa a pegar... Hum... Vamos sair junto daqui, vamos pro carro, vai pro carro. Hum... Vamos passar no lugar aqui. Hum... Não tem planejamento, não tem... Uma cajinha da... Às vezes... Acontece. É isso. Só que qual que é o problema? Todo antes que ele precisa viver... A ansiedade tá, não. O que será que vai acontecer? Aí eu preciso arrumar a minha cama. Aí eu preciso arrumar a cueca que eu vou. C cueca que eu vou. Cara, primeiro beijo na boca, sabe? Primeiro um... Não, mas arruma a cama e bota uma cueca boa antes. É o padrão. Isso deveria ter todo dia. É o mínimo, né, gente? MHM 15, 15% de desconto na cueca store. Pronto, aí, ó. É isso. Mas é um padrãozão. Mas eu acho que falta um pouco desse viver, sabe? Acho que as pessoas... Às vezes a gente fala tanto de sexo... Eu acho o sexo supervalorizado. Apesar de ser incrível, apesar de trabalhar com isso, eu acho o sexo muito supervalorizado. Porque é muito, tipo, falar sobre experiência sexual, experiência sexual, sexo, fuder, blá, blá, blá. E faz muito pouco sobre a pessoa. Quantos por cento da nossa relação a gente passa transando? Por nada. Não, você passa mais tempo, às vezes, brigando de conta, lavando louça, falando de jogo de cama, dia a dia, pá, pá, pá. Isso constrói muito mais intimidade do que sexo, sabe? O sexo é uma consequência de 95% do tempo que você passa com o seu parceiro, sabe? Então, o cara vai achar como é que faz pra chamar um tema. Chama pra ver um filme, chama pra sair, chama pra ir pro mato, chama a pessoa com uma experiência incrível, agradável. Que você é um gentleman. E que deixa aquela pessoa confortável, que deixa ela feliz. Não tem como ela não dar pra você, velho. Não, e outra. Vamos só fazer uma adenda. A gente adora o dia do gentleman, mas tem dia que a gente tá afim só de pegada mesmo. É isso. Entendeu? E aí, a experiência boa... E aí, a experiência boa também é você ser safado. Pô, tem dia que você... Pô, eu acho que eu sou contra essa coisa do... Ah, é pra casar, é pra namorar. Eu acho que todo mundo tem um lado cavalheiro e todo mundo tem um lado vagabundo. Toda mulher tem um lado princesa, todo mundo é vagabundo. E tem horas e horas. Já tive relações com pessoas que o bagulho era... Ó, sexta noite eu tô passando aí. E é poucas. E esquece. Desmarca o que você tem aí, não quero nem saber. A resposta era suave. E já tem outras experiências do, pô... Pegar um jantarzinho, naquele barzinho que você gosta, assistir um filme e tal. E acontece, entendeu? Acho que as pessoas... Todo mundo quer fórmula, Cátia. É isso. É a pau da pílula, né? Cadê a pílula que faz? Como é que fala? Como é que faz? Então, assim, boy, vai no... Deixa fluir, deixa acontecer, vai nos acampagodinhos, entendeu? Deixa acontecer naturalmente, aí, sem ansiedade. Agora, quanto mais seguro... Isso é uma coisa que eu aprendi com a vida. Quanto mais seguro a gente tá, mais a gente sabe se vai dar certo ou não. Entendeu? No sentido de, chamo feeling. E feeling, meu amigo, a gente não aprende on the records, a gente não aprende on the book, a gente não aprende na teoria. A gente tem que ir pra caça, a gente tem que tomar toco, a gente tem que... Viver, né? Bater cabeça aí pra poder saber como é que é. E, cara, tomar não, tá tudo bem, tá tudo certo. Faz parte do crescimento do ser humano, tomar não. Não, e aprender a geração, a geração, desculpa, os papos de ver, uma geração foquinho de cristal, geração redpill, geração que todo mundo tem que aceitar o cara como ele é, e ele é incrível, ele é maravilhoso, ele não precisa aprender nada, porque tudo que ele fica vendo nos fóruns de amigo dele, que bate punheta um pro outro, tá certo naquele grupinho de telegram de bosta, e o cara não aprende, pô, sai com a garota, chama a garota pra ver um filme em casa, começa a dar uns amassos, passa a mão boba, a garota fala não, não quero, a garota vai embora, o que você aprendeu? Talvez eu preciso tomar cuidado com essa mão boba, eu preciso ir mais devagar. Beleza, vai, um dia a mão boba funcionou, desceu, fez um carinho, ela não gostou, fala puta, fiz o carinho errado, tudo mais. Aprende a porra numa lição com o tempo, sabe, as pessoas já querem sair nota 10 em tudo, quer que tudo seja porta aberta, coisa maravilhosa, incrível, aí tem frustração, não, agora eu tomei a pila vermelha, sou o redpill, meu. Vai tomar no cu, sabe, vive a porra da vida, sabe. Eu tenho, cada vez eu tenho menos paciência pra... Onde é assim? É, né, não é verdade, tô mentindo, Cátia. Não. Imagina que eu tenho 10 anos a mais que você ainda. Não, deve ser pior ainda. Então é um pouquinho mais difícil, Guilherme. Mas assim, eu tenho filhos já, né, e os meus filhos mais velhos, eu tenho um de 24 e um de 22, o de 24 e eu moro em Brasília, ele já está morando aqui em São Paulo, então já passou pela experiência de morar com a namorada, separaram, tal, e aí voltou a morar com os amigos e tava naquela, nossa mãe, o que que eu fiz da minha vida? Minha vida tá ruim. Falei, filho, fica tranquilo, porque a gente tem elasticidade, a gente tem lastro. Tu lembra de onde a gente veio? Tinha dia que nós não tínhamos, eu não tinha o dia de comprar o leite dos meninos. Quantas vezes eu fui pegar leite na casa do vizinho, porque eu não tinha o dinheiro do leite, do leite, da mamadeira daquele dia. Então nós tem lastro, nós tem elasticidade. Falei, você aguenta seu tranca aí que tu tem? Difícil é pros seus irmãos, que eu tenho dois pequenininhos, um de 11 e um de 7. Falei, esses meninos geração tablet, esses meninos que nunca pegaram um ônibus cheio com um subaco na cara aqui assim, ó, nunca pegaram uma extração da luz ali assim, no horário de 17 horas da tarde, não sabe o que é um mutirão de gente socado no mesmo metrô, um menino Uber, uns meninos que nem diz meu marido, leite pera. Clica vem, né? Né? Tá aqui na mão, eu quero comer japonês, tá na porta da sua casa, você não precisa mais nem ir pro japonês. Como que nasceu? Como que apareceu ali assim? Mas a gente também precisa se moldar a essa geração. Mas essa geração também é uma geração que eu vejo. Ela vem mais livre de preconceitos, isso é sensacional. É uma geração que ela vem com uma vontade maior de experimentar algumas coisas. É uma geração que ela vem bem pontuada no, o que que é bom pra mim? Tô feliz? Faço. Não tô feliz, não faço. Por um lado, isso é bom. Por outro lado, me preocupa, cadê o lastro dessa pessoa? Porque a vida, meu amigo, ela vai bater. A vida, ela vem pra todo dia falar, bom dia, é de taca na sua cara. A vida, ela tá aí pra isso. Quantas coisas da sua semana, Cátia? Eu posso falar da minha passada aqui, que o pessoal do estúdio sabe qual que foi. Mas pensa na sua semana passada. Quantos intervalos da sua semana passada? A passada, você quer a passada. É, você fez coisas que você queria fazer, que você olhou e falou, pô, esse dia foi só coisa boa, só fiz o que eu queria fazer. Hoje o dia foi perfeito, né? É, não, pô, hoje fiz tudo no meu tempo. Imagina. Nada, né? Você vai ter o quê? Ah, semana passada foi uma loucura, né? Essa também já tá sendo uma loucura. Eu sentei e falei, como é que tá o dia hoje? Era nove e meia da manhã, eu já tava trovada aqui, resolvendo setecentos problemas aqui, uma atrás do outro. Mas é isso, a gente tem lastro, né? E o que me preocupa com essa geração que vem agora é que é uma geração que não tem, é uma geração frágil, ela não tá preparada pra apanhar da vida, entendeu? E a vida, amigo? Ela puxa o tapete da gente todo dia, todo dia. A vida é maravilhosa, a vida é incrível, mas a gente precisa se moldar a vida. A vida não tá num toque de um celular, a vida não se resolve num toque na mão. A gente precisa de musculatura pra encarar a vida. E aí o que eu acho que tá faltando nessa geração é essa musculatura, sabe? É uma geração que se respeita, que respeita a individualidade dos outros, mas que faz um bullying excessivo, desnecessário e tudo muito mascarado ali por trás. Não é igual na nossa época que a gente xingava o coleguinha na rua e punha um apelido e brincava com ele no dia seguinte. É muito pior. Não. É muito pior. Você se disfarça de pessoas que você não é, criando perfis fakes, porque você tem a certeza que o outro não vai bater na tua porta. É a mesma coisa de hater, Cátia. Ah. Quantos haters você... Eu vi tua frase falando aqui no começo. É? Mas quantos haters você tem e quantos você já trombou na rua? Porque assim, comentário falando mal, tromba uma pá. Sabe quantas vezes na rua alguém chegou e falou, pô, não gostei que você fez... É. Nunca. E a gente brincava desse jeito na rua, lembra? Ou falar tipo... Ou às vezes tipo, falar do jeito que certas pessoas falam. Tipo, pô, já cheguei de cara e falava, pô mano, não curti tal coisa. Eu falava, mesmo por quê? Ah, por causa disso. Beleza. Agora do jeito que o cara chega em comentário, tem comentário de Twitter, de Instagram e de YouTube que você vira um homem e fala assim, você para na frente de outro homem e fala isso de boca cheia? É. Achando que vai ficar tudo bem? Você fala? Não fala. Porque você sabe exatamente o que vai acontecer. Mas aqui você é grandão. É. Tá ligado? E é um bagulho que é tipo, bizarro, né? E é uma pessoa que não sabe lidar com isso. Porque aí chega na vida real, toma uma invertida, tem que lidar com o chefe que não vai aceitar tudo, que não é professor da escola, que quer só te passar de ano e foda-se. Tem que lidar com uma cobrança de um cliente, tem que lidar com uma cobrança de não sei o quê. Nossa, mas o mundo é terrível. Nossa, mas ninguém aceita essa pessoa especial que eu sou. Vamos ver que eu sou um bosta mesmo. Sabe? Acho que o algoritmo está... A vida tem um algoritmo para te agradar. É. E não é o velho amargo falando aqui. É. Nossa, mas a gente é jovem. Lembra que a gente é jovem. A gente está trabalhada no colágeno. É, crescemos com o celular na mão, com o iPhone na mão. Nossa. Mas você sabe que eu lembro exatamente o dia que isso aconteceu a primeira vez na minha vida? Eu tenho quatro filhos. Uhum. O meu terceiro filho está com 11 anos. E a gente, conforme os filhos vão crescendo, a gente vai ficando mais prática aí com os filhos. O primeiro espirrou, você leva no pediatra. O segundo, você espera dar uns quatro, cinco espirro. O terceiro, não faz 24 horas de febre, está tudo sob controle, entendeu? Você vai criando uma medicina da maternidade ali dentro de você. O quarto está com ebola e você está tudo bem, né? O quarto está andando, está ótimo esse menino aqui. Então, no terceiro, mano, o primeiro, qualquer coisa, de verdade, isso daí, quem tem mais de um filho aí, me defende aí, gente. Mas eu amo meus filhos, melhor coisa da minha vida. O Pedro estava com três anos. O Pedro hoje tem 11. Então, o Pedro estava com três anos e foi um dia desse que ele estava com uma febrinha. O que eu fiz? Primeiro dia de febre, febrinha está quanto? Trinta e sete e meia. Deu nem trinta e nove. Pode ficar em casa com essa aqui, ó. O antitérmico resolve aqui. Bota o colchão do lado da minha cama, para não ter que ficar indo no quarto da criança a noite inteira, que mãe e a gente vai ficando safa, entendeu? Mané, ficar acordando a madrugada inteira para ir no quarto. Não, bota aqui do lado da minha cama, termômetro antitérmico. Deu febre, mediu, dá três gotas aqui, espero, daqui a pouco passa. E é isso, gente. Você leva no pediatra, antes disso, você fala, mãe, precisa de três dias. Daqui três dias, é três dias de febre, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Depois é melhor, virose. Tudo é virose, virose. Então, fui aprendendo. Aí, beleza. Está Pedro lá com uma febrinha, tudo super controladinho, assim. Ele, três anos de idade. Estava com o tabletzinho dele lá, na mãozinha dele, assistindo o desenho dele. Aí, ele virou e falou assim, mamãe, estou sem internet. Aquilo me chocou num nível muito profundo. Aí, eu olhava para a criança, olhava para o meu marido. Olhava para a criança, olhava para o meu marido. Falei, essa criança, com três anos de idade, está reclamando que ele está sem internet? É isso mesmo que eu acabei de ouvir? Aí, meu marido, é. Falei, moço, eu levei 40 anos da minha vida para descobrir o que era o Wi-Fi. Entendeu? A criança tem três anos, ele nem alfabetizou. Ele já sabe o que é internet. Ele sabe os botãozinhos que apertam. Aquilo me chocou. Porque eu falei, gente, o mundo está mudando mesmo, né? E assim, eles são tão avançados que a tecnologia não acompanha eles. Os pequenininhos, eles... Eu lembro de uma cena do meu pequenininho chegando na frente da televisão, passando a mão, assim, na televisão para mudar o canal. Você funciona no iPad e funciona na TV, né? Falei, filha, a tecnologia ainda não está te acompanhando. Então, eles são muito avançados. Eles têm uma inteligência surreal. Eles têm um desprendimento que é uma coisa excepcional. Mas está faltando essência. Está faltando, sabe, um não dentro de casa. Está faltando limite. Eu acho que o que está faltando é limite. Quando a gente tem limites, a gente aprende a respeitar os nossos limites e aprende a respeitar o limite do outro. E aí, para terminar a resposta do não é o Patrick, quando a gente sabe qual é o limite do outro, a gente sabe. Se está na hora de chamar para transar, se está na hora de beijar na boca, se está na hora de dar um chega, ou se está na hora de mandar só um emoji de coraçãozinho, estou com saudade. Isso se chama respeito e limite. Pô, que volta linda que a gente deu, não é? O que é isso? A Cátia é outro patamar. E para encerrar, Cátia, tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito pertinente. Bora. E achei excelente, que é a do Brian. Brian. O Brian mandou. Química se constrói? Boa, hein, Brian. Química se constrói. Eu acho que química é tesão, desejo. Tem muito a ver com hormônios no começo do relacionamento. Tem muito a ver com dopamina, com adrenalina, que são os hormônios aí, as substâncias químicas do vício. Da montanha russa, entendeu? Quando a gente já está no relacionamento há um tempo, esses hormônios, essas substâncias, elas se substituem por ocitocina, que é o hormônio do aconchego, do afago, do tato, do colo, do carinho. E a gente já sabe que a química dos relacionamentos, porque existe isso, a química dos relacionamentos, a gente, a paixão, ela dura cerca de seis meses a um ano e oito meses, a dezoito meses, um ano e meio aí, né? Até dois meses. A gente ainda fica, tipo, quando falam bem assim, ai, a gente quando está apaixonado fica burro, cego. Eu falo, ai, fica cego. Eu falo, não, a gente fica burro, cego, tapado, porque o lobo frontal está cheio de hormônio, uma amiga, a gente fica burro real, oficial. É quimicamente demonstrado que a gente está meio tapadinho, a gente não vê os defeitos do outro aí. Então, essa química ali no começo, eu acho que ela tem muito que ser do bateu, valeu, do bate pronto. O que a gente constrói é o amor. O amor se constrói. O tesão pela vida, pelo outro, fazer dar certo, a vontade de querer fazer aquilo dar certo, isso é construído. Fazer o sexo melhorar, fazer a relação melhorar, construir coisas juntos dentro de um relacionamento. Isso você constrói. A química desse bateu, valeu ali, desse tesão. Porque o que eu entendo por química? Esse tesão, né? Esse tesão inicial, assim, desse fogo que vai, desse encaixe que você fala, as minhas melhores transas aconteceram do nada. Isso, pra mim, é química. É um tesão que deu aleatório e foi, calhou do universo encontrar naquele dia, naquele ambiente, naquele bloco, e os dois se encontraram. E foi uma coisa sensacional. Mas essa química se mantém ao longo do tempo? Não. Ela é substituída pelo amor e a gente consegue treiná-la, adaptá-la e resgatá-la dentro de um relacionamento. E é isso que eu acho interessante em relacionamentos duradouros. Não é porque a gente não tem mais aquela adrenalina do começo que ele tem que cair na rotina. O segredo é a gente sempre saber andar de montanha-russa. Foi dando aquela baixada, a gente bota uma dose de adrenalina, a gente vai num lugar diferente, a gente faz um jantazinho diferente, a gente propõe um sexo diferente, a gente lê um livro diferente junto, a gente assiste um filme junto, mas a gente tá sempre carregando esse relacionamento de novos momentos de adrenalina. Porque se ele for só a citocina, a linhazinha mesmo da vida, ela cai. Não. Os batimentos cardíacos, eles são feitos de sobe e desce. A vida é feita de sobe e desce. Por que que o relacionamento não vai ser de sobe e desce? Nunca vai ser só sobe, mas nunca vai ser só desce. A natureza é sábia. Todo dia tem um anoitecer, mas depois de todo anoitecer, tem um belo de um amanhecer. Cabe a nós saber cultivar aí esse nosso relacionamento. Essa é uma palavra muito boa, porque às vezes as pessoas também, acredito que elas terceirizam certas conexões. Sim. Então, ah, eu beijo assim, eu transo assim, eu faço assim, eu falo assim, eu faço assim. É uma coisa muito, eu sou, é a síndrome de Gabriela, né? Que o Marco Lacerda fala pra gente. E é uma parada que eu acho que às vezes, de você saber, eu falo muito de amigo, que pra você ter bons amigos, você precisa ser um bom amigo. Não adianta nada você crer que seus amigos te liguem, se preocupem com você, te ajudem, façam uns corres por você. Você nunca faz isso, velho. Então, tipo, pra ter amigo, você precisa ser amigo. E acho que em relacionamento, eu sou muito a favor disso também. Pra você ter uma boa parceira, você precisa ser um bom parceiro. Então, é uma parada que assim, você tá com uma pessoa, a pessoa vê que você tá dando atenção pra ela, essa pessoa, ou ela vai te dar atenção, ou você pelo menos deveria ter um amor próprio pra falar, tipo, pô, ela não tá me dando atenção na mesma intensidade. Então, acho que talvez isso aqui não seja uma relação legal pra eu nutrir. E acho que química vem muito disso, assim, de quanto que vocês estão conectados um com o outro, interessados um no outro, na mesma energia, às vezes. Então, porra, o cara que tá extremamente pra putaria, uma pessoa que tá extremamente pra namorar... Não tá no momento. Você sabe que talvez não seja a mesma coisa. Então, acho que às vezes também tem indício, assim, de qual que é a sua disposição, quanto que você tá pra aprender. Hum, não gosta mais disso, então tá bom. Então, acho que eu posso fazer um pouquinho mais disso, mas eu também gosto mais daquilo. É legal que ela também faça isso. Perfeito. Entendeu? E isso que eu sinto que é muito de... Porque assim, tem pessoas, e a gente não é hipócrita, tem pessoas, às vezes, que você beija na boca, que você acabou de encontrar. Não vai. É horrível. E tem dia que você beija na boca e você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Sabe, tipo, de... Minha namorada hoje, Lelê, beijo. A gente fala que... Beijo pra Lelê dele? Primeiro beijo que a gente deu, eu falei pra ela, eu falei, meu, eu tô amaldiçoado. Eu falei, você me amaldiçoou. Ela, por quê? Eu falei, eu não mais quero beijar ninguém, velho. Não tá beijo gostoso do caralho, mano. Que inferno que é isso, cara? Porque agora eu tô com uma praga pelo resto da minha vida. Que isso, eu tô... Que aí, o que... Tipo, agora é, me assina. Acabou, tá escrito, sabe? E acho que essa é uma parada que, pô, é incrível. Mas tem coisas também que você fala, pô, essa primeira vez não foi tão legal? Ah, mas se eu fizer isso daqui, pô, melhora. Acho que as pessoas... A gente falou muito disso aqui ao longo do podcast, né? A gente tá muito pra gente, às vezes. E a gente perdeu um pouco disso de viver o momento, viver o momento, viver a pessoa, de ser mais altruísta, às vezes, sabe? Do tipo, pô, pra você ter prazer, você precisa dar prazer. É isso. Sabe? Não é de você esperar, vou parar aqui, vai ser tudo ótimo pra mim. Não. Se você é prazer, você recebe prazer. Então eu sinto que, principalmente em química, falta isso. Falta... Dá um pouco, sabe? Oferece um pouco do outro, vê o que vem. Se não vem nada, próximo. Mas se vem um pouco, opa, legal. E troca. E acho que é isso, né? É. Engraçado que você tá falando isso. Na minha cabeça eu tô fazendo uma associação matemática. E olha que meu cérebro nem é um cérebro racional. De lógica, assim, muito de números. Mas você estava falando e me vinha uma equação matemática. É como somar e multiplicar. A ordem dos produtos ali, dos fatores, não vai alterar o produto. Acho que era assim, né? Na escola. Então se é 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, vai dar 5. Se eu me importo com você e você se importa comigo, vai dar certo essa matemática. Agora, quando é uma matemática de divisão ou de diminuição, a ordem sempre faz diferença. Então se eu só me preocupo comigo, o outro só se preocupa com ele, vai dar merda isso daí, esse resultado. Não sei por que me veio essa associação aqui na cabeça. Pô, é uma excelente associação. É. Acho que é muito isso mesmo. É a gente saber fazer a contabilidade certa, a conta certa. Bora somar e multiplicar em vez de diminuir e dividir. E aí todo mundo sai ganhando sempre. Pra quem quiser ir somar e multiplicar conhecimentos, conteúdos sobre qualidade de vida, intimidade. Onde é que eles te encontram, Cátia? Cátia Damasceno. Eu tô em todas as plataformas. Gente, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Onde vocês botarem Cátia Damasceno? E se você escrever errado, o Google já te corrige. Você quis dizer. Falei, nossa, tô famosinha. Você é maravilhoso, hein? Maravilhoso. É isso aí. Cátia Damasceno em todas as redes aí. E queria agradecer que novamente, Cátia, já falei mais de uma vez e gosto de falar pessoalmente. Uma inspiração muito grande. Obrigada. Sempre admirado pelo seu trabalho, pela qualidade, pela energia. Acho que a coisa que eu mais... Não vou falar de sexo, audiência e tudo mais. Pô, é legal. Mas acho que a energia que a Cátia vem e se dispõe a fazer as coisas aqui. E sempre foi com a gente desde o começo. Eu fico impressionado, admiro. Espero que um dia eu tenha metade da disposição dessa mulher aqui. Porque as últimas semanas é difícil. É, tamo junto aí. Gente, é sempre uma alegria. Não é a primeira vez que a gente tá junto. Já deve ser o nosso... No mínimo que eu contabilizo aqui a terceira vez que a gente se encontra, né? Sim, pessoalmente sim. E são sempre resultados interessantíssimos. Você é um menino novo em relação a mim, mas é um menino extremamente inteligente. Eu gosto muito. Eu já te contei a história de que eu botava o meu marido pra assistir vocês lá no começo. Contou, isso é maravilhoso. Ajudou muito o meu relacionamento. Então a gente tem uma relação aqui que vai ver. Aprendo muito com vocês aí também pra poder trazer pra cá. E é sempre um prazer. E espero, assim, que eu volte aqui muitas vezes. E quando eu for no teatro, vai lá com a namorada. Amém, por favor. A Lelê, não é isso? A Lelê, a Lelê. Vou avisar pra vocês poderem ir lá. Deixa só a fã, manda um beijo também. Se divertir. Beijo pra você, Catrana. E muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande beijo. E é nóis. Valeu. Tchau, tchau.